Vamos começar a gravação. Saudiência, audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Fula Silva. Senhor presidente, só um requerimento. Certo. Nós constatamos que nas atas ainda consta o nome de Dona Marisa como ré. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que vossa excelência não tenha declarado a absolvição sumária, nós pedimos a exclusão do nome de Dona Marisa da ata. Nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos no sistema constam Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, não só nas atas propriamente ditas, mas também no sistema eletrônico. Renata não tem mesmo. Enfim. Tem que ser no microfone, doutor. Andrei, procurador da OAB. Sim. Tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado o uso do seu celular, a OAB requer que vossa excelência reconsidere a decisão que nega o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação a gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio. Certo. Esse já foi objeto, doutor, de decisão e já foi indeferido, inclusive houve recurso em duas instâncias e foi indeferido. O que eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, a gravação do áudio pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Agradeço. Agora o celular, senhor. Eu. Pode passar o gravador. Se é sobre o seu celular, doutor, não vai ter volta atrás. Me parece que a decisão do tribunal fala de gravação. E hoje o telefone celular, como já apreciado pela Suprema Corte Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação. Ou que grava, simplesmente. Mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados. É da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se V. Exª mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução que nós estamos requerendo, eu requer a V. Exª que mande acautelar também o computador. Os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Doutor, eu já decidi essa questão. Se a V. Exª pode até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que V. Exª determine a devolução dos telefones celulares advertindo qual é a ação que V. Exª está. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504.65.12.94, depoimento do Sr. Exª Presidente Luiz Inácio Luz da Silva. Sr. Presidente, boa tarde. Já adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o Sr. Exª Presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, igualmente pela condição do cargo que o Sr. ocupou no passado. O Sr. Exª Presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o Sr. Exª Presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo, no fundo é a oportunidade que o Sr. Exª Presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o Sr. tem de falar diretamente nos autos, certo? Certo. Além disso, Sr. Exª Presidente, eu queria deixar claro que em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte, eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao Sr. Exª Presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, Sr. Exª Presidente, houve alguns boatos, no sentido de que haveria possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham-lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o Sr. absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O Sr. vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha confiança disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o Sr., se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o Sr. possa depor com mais tranquilidade, certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, Sr. Presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao Sr., isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o Sr. tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Perfeito. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. É, eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores, certo? Sr. Presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o Sr. está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o Sr. tem o direito de permanecer em silêncio. Se o Sr. fizer uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o Sr. tem de falar no processo. Tudo o que o Sr. falar vai ser considerado para o julgamento. O Sr. prefere falar ou o Sr. prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Sr. Presidente, essa acusação do Ministério Público, ela tem basicamente duas partes. Uma primeira parte, o Ministério Público argumenta que o Sr. teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o Sr. ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo Oeste, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao Sr. de um imóvel consistente em um apartamento triplex 164A no Condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o Sr. ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pelo Oeste um apartamento triplex para o Sr., com três pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas as reformas para incrementar esse apartamento, sem que o Sr. ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000,00, estariam relacionados a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da Oeste com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao Sr. ex-presidente sobre esse apartamento triplex 164 do Condomínio Solares. Antes de uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de Vossa Excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, em boa parte da denúncia, que o Sr. ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso relacionando essas propinas à questão do dolo ali que está envolvido. Então, as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Eu só respeitosamente gostaria de esclarecer à V. Exª, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de V. Exª. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação se restringe aos três contratos e o apartamento. Inclusive, V. Exª já reconheceu isso com bastante clareza, em decisão proferida, ao negar provas da defesa. V. Exª mesmo fez esta... Fica registrado o seu ponto, ou não? Se eu gostaria de concluir, nós vamos ouvir e o ex-presidente está aqui para prestar o esclarecimento. Se o Sr. ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade... Mas, V. Exª, a questão é diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para ter efeito da técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a V. Exª que reconhece, neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por V. Exª, apenas a acusação que eu expus há pouco. Bom, fica consignado o seu ponto, doutor. E agora vamos para as perguntas, então. Certo? No processo, Sr. ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência pela localização, evento 3, arquivo COMP12, consta um termo de adesão com data de 1 de 4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora sua esposa Marisa Letícia, com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples, de 3 domitórios, no edifício em Guarujá, do Condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no Imposto de Renda, doutor. Certo. O senhor quer dar uma olhada no documento? Não, não, não. O preço total desse imóvel é R$ 195 mil, a identificação do apartamento de dormitórios como sendo... Excelência é cota, não é imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria R$ 195 mil, e a identificação do apartamento de dormitórios como sendo o apartamento 141, do edifício Návia, que depois virou o edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao Oeste. O senhor, ex-presidente, poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? É, simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancoff. O senhor acompanhou a senhora e a sua esposa nessa ocasião? Não, não. O senhor, ela relatou ao senhor, ex-presidente, como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Não, não tem que ser de uma unidade simples, é o que ela comprou. O senhor ex-presidente, pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir um triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancoff e depois com a OS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento triplex? Nunca, nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui o senhor, deixa eu dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Sede 1 de 4 de 2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado e em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? É, isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é, o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção de... Nunca, nunca mencionou. No mesmo localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1 de 1 de 1 de 2004, sem assinatura com a Bangkok, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex, de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois com a transferência do empreendimento ao Oeste, acabou se transformando no triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004 está assinado sim. Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo? Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Que aprendeu, não me mostrou o apartamento em São Bernardo do Campo. Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor. Mas o senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa tenha sabido como é que foi para lá. Eu não sei que lhe tem um documento lá em casa sem a adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Consta ainda na acusação que esse empreendimento do Condomínio Solares foi transferido da Banco Op para a OAS Empreendimentos. O senhor ex-presidente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Consta na acusação e documentos que a OAS assumiu formalmente esse empreendimento em 8 de 10 de 2009. Nessa mesma época, a OAS concedeu aos cooperados da Banco Op com direitos sobre empreendimento no Mar Cantábrico o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores, até então pagos à Banco Op, ou celebrar compromisso com o pré-venda da unidade e prosseguir no pagamento do saldo devedor. Isso foi objeto de uma Assembleia dos cooperados em 27 e 10 de 2009. Esses documentos estão nos autos do evento 3, anexo 213 e anexo 214. Não sei se o senhor gostaria de ver. Eu não preciso ver não, doutor. Certo. Eu só quero repetir o seguinte, eu fiquei sabendo do apartamento em 2005, quando comprou que declarou o meu imposto de renda de 2006, e fiquei sabendo em 2003, quando o Léo Piara me procurou. Acho que em 2013. 2013. Perfeito. O senhor ex-presidente e sua esposa realizaram alguma opção nesse prazo fixado de 30 dias, contados dessa Assembleia de 27 de 10 de 2009? Não. Não? O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado, unidade simples? Não lembro quanto pagou, não. Mas também está tudo declarado no imposto de renda e já deve ser aqui no processo, porque isso tem sido falado mais do que notícia ruim. Perfeito. O Ministério do Povo Federal afirma que foram pagos cerca de R$ 209 mil até setembro de 2009. O senhor ex-presidente saberia se foi aproximadamente isso? Sim. O senhor ex-presidente sabe me dizer se depois que a OES assumiu o empreendimento em outubro de 2009 foram feitos novos pagamentos pelo apartamento? Acho que não. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que em 2009 optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a OES, ou pedir a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27 de 10 de 2009, o senhor e a senhora sua esposa não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese, a dona Marida pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Essa é apenas uma hipótese, ou o senhor tem conhecimento específico? Nunca lhe foi informado nada a esse respeito? Nunca. Nem pela senhora sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra, que era o investimento, e fiquei sabendo em 2013, quando eu fui procurado. Perfeito. Consta que esse apartamento 141, do qual se refere a essa cota, cujo termo de adesão foi assinado por sua esposa, consta que esse apartamento foi alienado pela OES, empreendimentos, com número 131, em virtude da mudança da numeração do prédio, a uma terceira pessoa, em 26 do quadro de 2014. Está no processo no evento 3, arquivo comp 299. O senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda, já que ele dizia a respeito do apartamento correspondente à sua cota? Doutor Moro, como eu não requerentei apartamento e não recebi apartamento, eu não tinha por que ser informado. É que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado à sua cota no Banco Op. Não fui informado. A sua, senhora, a sua esposa foi informada? Eu não acredito. Pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui, parece que foi, esse apartamento foi dado em garantia umas 50 vezes, parece, para outras pessoas que a OES devia. A OES apresentou uma contestação e uma demanda judicial, está nos autos, evento 3, arquivo comp 18, uma testa datada de 18 de novembro de 2013, de que os cooperados nessa Assembleia de 27 de 10 de 2009, teriam aprovado o acordo com a OES para transferência do empreendimento, com três abstenções apenas e nenhum voto contra. O senhor já respondeu, mas o senhor confirma, então, o senhor ou a senhora, a sua esposa, algum representante, ninguém participou da Assembleia. A OES Empreendimentos, também, em petição dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em 29 de 8 de 2011, isso consta no processo no evento 3, arquivo comp 226, declarou expressamente o seguinte, abre aspas, O empreendimento do Condomínio Solares é composto por dois edifícios, contendo 112 unidades autônomas. Declarou ainda, isso em 29 de 8 de 2011, abre aspas, que todas as unidades haviam sido vendidas. Foram vendidas 101 unidades de empreendimento para esses cooperados da Bancop, bem como uma unidade de empreendimento para novo adquirente. O senhor saberia, o senhor ex-presidente, saberia me explicar por que a OES teria declarado isso, se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra do apartamento? O que eu fiquei sabendo aqui do depoimento, dos depoentes, é que apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Maria tinha autorizado a OES vender o apartamento. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi isso aqui. É que a afirmação que a OES empreendimentos faz aqui nessa petição que fez o Ministério Público, isso em 2011 ainda, que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então, deve ter vendido o apartamento, tem que falar com a dona Marisa. Certo. Consta também nos autos, segundo o Ministério Público, a afirmação de que o imóvel triplex 1684A, antigo 174, nunca foi posto à venda pela OES empreendimentos ao público, desde 2009 até hoje. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Sabe o motivo? Não. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Estive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório, dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode, o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Eu e minha mulher. E quem estava presente da OES? Ah, não sei. Eu sei que estava o Léo. O Léo Pinheiro estava. Estava. E qual que foi o conteúdo da conversa dessa visita, o senhor, o ex-presidente, o senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que é vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusou de plano, porque o Léo falou, eu vou dar um olhar e depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sim. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014, certo. O senhor ou a senhora e a sua esposa solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor ex-presidente tem conhecimento se a senhora e a sua esposa ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi, me parece que ela foi com o meu filho Fábio e chegou lá o apartamento, me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. A informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito, senhor ex-presidente, ela teria feito essa visita? Sim. Com qual propósito a senhora, a sua esposa, teria feito essa visita? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Certo. Consta no processo que essa segunda visita da senhora, sua esposa, teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014? Eu não sei a data, professor. Saberia se foi aproximadamente isso? Eu não sei, foi em agosto. Foi em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no pedra. Muitos. Defeitos de escada, defeitos de cozinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia da Tastúria, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno, para uma família de cinco filhos, oito netos. Certo. E agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira visita, o senhor já entendeu que não ficaria. Eu tinha consciência que não poderia. E o senhor transmitiu essa informação? Nós discutimos isso, porque até a dona Marida tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Ela nunca gostou de praia. Certamente, ela queria um apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou, o senhor Léo Pinheiro, que o senhor não ficaria com o apartamento? Não. Não sei porquê, mas não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi. Eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marida ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não, ela não discute isso comigo mais. Não discute. O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita, ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu ficar? Eu não soube que a dona Marida foi a segunda vez. Tá. Sabe, eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez? Um dia, sabe. Não foi não, não foi no meio de agosto, não foi no dia que ela foi, foi depois. Depois quanto tempo, aproximadamente? Não sei. É difícil precisar. Agora foi dez dias, quinze, vinte dias. Quando o senhor depois, no inquérito, sobre esses fatos, o senhor disse isso, aqui, abrindo aspas, quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de duzentos e quinze metros, é um triplex minha casa e minha vida. Era pequeno. Aí a autoridade policial perguntou, isso é bom ou é ruim? Aí o senhor respondeu, era muito pequeno, os quartos, era escada, muito, muito. Eu falei, Léo, é inadequado para um velho como eu, é inadequado. O Léo falou, eu vou tentar pensar um projeto para cá. Quando a Marisa voltou lá, não tinha sido feito nada ainda. Aí eu falei para a Marisa, olha, vou tomar a decisão de não fazer, eu não quero. Uma das razões é porque eu cheguei à conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia. Eu só poderia frequentar a praia de edifinado se estivesse chovendo. Eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento. O senhor pode me esclarecer? Porque parece que o senhor está me dizendo coisa... Excelência, só pela ordem. Estou fazendo coisa diferente. Só fazer uma pergunta. Excelência, o vossa excelência disse um inquérito. Vossa excelência poderia identificar qual inquérito e dois, esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que vossa excelência determinou a condição coestiva do interrogando? Sim, é esse depoimento colhido pela polícia nessa oportunidade. Certo. O senhor pode esclarecer? Porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento foi o senhor. O senhor já teria manifestado reservas na primeira visita e que na segunda visita da sua esposa, porque as reformas sequer estariam prontas, o senhor teria decidido não ficar com o apartamento. Eu disse exatamente as duas coisas, tanto no primeiro depoimento como agora a mesma coisa. Eu acredito que é difícil, se eu não estou lendo, eu vou repetir as mesmas palavras. Sim. Mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento. E o Léo disse exatamente, eu vou pensar numa proposta e que faço. E nunca mais eu conversei com o Léo sobre o apartamento. Mas uma proposta de reforma do apartamento? Eu não sei qual era a proposta, ele disse que fazia uma proposta. Não me disse de fazer reforma. Eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele e já retomamos. Então, nessa ação penal, 504-6512, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Então, a senhora ex-presidente, eu lhe fazia essas perguntas. Ainda não ficou claro para mim, quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada? Porque o senhor, no depoimento prestado na condução coercitiva, o senhor utilizou essas expressões que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora, sua esposa, a esse apartamento. Foi isso ou como foi? Eu tinha ouvido a mesma coisa. Eu apenas não tenho clareza. A dona Marisa não me disse no mesmo dia que ela foi lá que eu não ia ficar com o apartamento. Eu tinha mostrado para ela que era inadequado o apartamento. Ela foi lá, acho que ela queria ver se podia ficar para vender. Porque o apartamento, na verdade, é o seguinte, o apartamento nunca, nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois de eu voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, eu falei, vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez, e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? O senhor já acabou de explicar, silêncio. Ele já respondeu essa pergunta algumas vezes, a vossa silêncio. E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela, que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe? Mas que ele era inadequado para mim, eu acho que ela tomou a decisão de não comprar. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou o senhor sobre as reformas. Não, não relatou. E lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor, A dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu, não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente, na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu, nada, nada. Ela relatou o senhor ou não o estado das reformas? Não. E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva? Que ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela mencionou, então... Eu falei que depois de uns 10 dias, eu não precisei a data, a cabra disse que não tinha nada e que eu não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou, senhor, então, que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. O senhor ex-presidente sabe se a falta de realização dessas reformas ou de instalação de cozinha ou de instalação de elevador em agosto de 2014 foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com o imóvel? Eu não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão ou não? Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. Celice, eu sei que a V. Exª tem um relatório de questões previamente formuladas, mas eu pediria a V. Exª que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula. porque o V. Exª está repetindo muitas questões que, em respostas anteriores, ele já respondeu. Estou precisando de esclarecimentos aqui, doutor. Mas agradeço a sua consideração. O senhor ex-presidente comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Eu já disse que não. O senhor comunicou de alguma outra forma? Doutor, eu vou repetir. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sim. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014? Como as coisas se desenvolveram após a visita de fevereiro e agosto de 2014 em relação a esse imóvel? Para mim, não aconteceu nada de novo porque eu não fui mais atrás. Depois que o José Aldo Mário Pinheiro, Léo Pinheiro, foi preso em novembro de 2014, teve algum desobramento, assunto do triplex? Não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento, da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve. 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 Houve na reunião de 2013, que o Léo Pinheiro foi no Instituto conversar comigo, estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto, e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou, Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou R$ 6.000 ou R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 7.000, sei lá, sei que o Paulo Camoto falou. Então, você sabe que vender o apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu só conto o Lula a comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Foi nessa reunião em 2013, então, pela primeira vez que falou em triplex? Foi a primeira vez. Antes não? Não. O senhor se recorda se na ocasião foi mencionada essa diferença de preço, os valores? Foi mencionada pelo Paulo Camoto. Mas o valor exato que seria do diferente preço, não? Não, não, não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o Léo Pinheiro ou com outros representantes da OES, houve alguma discussão a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do preço a ser pago? Não, nunca. Até porque não me falaram de reforma. O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de 1 milhão 277 mil. Teria envolvido instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, redequação de dormitórios. Não houve, pelo senhor ex-presidente, nenhuma discussão mínima sobre isso? Nenhuma discussão. E como eu considero, doutor, como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Perfeito. Mas essa oportunidade que o senhor tem de se defender é esclarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho paciência aqui. Perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, eu imagino. É, é muito difícil. Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba batendo aqui pelo contexto, certo? Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao triplex, depois a senhora e a sua esposa, houve também reformas custeadas pela OES no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo, doutor, que quando chega ao inquérito, eu terei muito prazer de falar sobre isso. Existe um contexto aqui, eu indago apenas o senhor por conta desse motivo. Excelência, pela ordem. Existem algumas mensagens? Pela ordem, mais uma vez, como foi dito no início pela defesa técnica, e baseado, repito, em decisões que vossa excelência profira nesses autos. Então, quando vossa excelência negou prova da defesa, vossa excelência foi muito claro ao afirmar que esta acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá. Então, eu pediria a vossa excelência que isso que já foi decidido também fosse observado neste ato, porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações. Se há outros procedimentos investigatórios que foram abertos em relação a outros temas, nós não podemos tratar aqui desses outros temas. Então, eu pedi, até porque nós temos competências diferentes a temas tratados, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal, a temas tratados em Brasília e outros locais. Então, eu pediria a vossa excelência que o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse em relação exclusivamente a delimitação já feita por vossa excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de vossa excelência aqui para termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Há algumas mensagens nos autos que estão juntadas nesse processo, nos quais executivos da OAS se reportam a reformas desse apartamento do Guarujá em conjunto com reformas desse apartamento do Sijatibaia. Apenas por esse motivo que eu insiro esse tema, mas assim, senhor ex-presidente, fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder, se o senhor entende que não deve responder. A defesa técnica, ex-selência, tem essa posição já dita, vossa excelência, e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de vossa excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, a orientação, eu informo a vossa excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo, e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por vossa excelência. Excelência, mais uma vez, a defesa de Paulo Okamoto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que vossa excelência e o Ministério Público têm utilizado. E a defesa também requeriu acesso à integralidade dessas mensagens e até hoje vossa excelência não permitiu esse acesso. Excelência, o Ministério Público gostaria de acrescentar aqui que existem diversas evidências juntadas aos autos, diversos documentos que foram juntados aos autos que demonstram que as benfeitorias realizadas do sítio e do triplex estão relacionadas. Então, o Ministério Público entende que o esclarecimento dessas mensagens constantes na própria denúncia, na própria denúncia, são importantes para demonstrar o contexto e o relacionamento entre os denunciados. Silêncio. Estou fazendo uma parte, doutor, pela ordem, doutor. O senhor fez o seu aparte, eu estou fazendo uma parte em nome do Ministério Público, representando aqui uma acusação. O senhor teve acesso a todas as mensagens que foram juntadas à denúncia desde o evento 1, doutor. Jamais a defesa teve acesso aos telefones e a possibilidade de acesso à integralidade dessas mensagens. Nós tivemos acesso ao que o Ministério Público juntou. Isso é muito diferente. Excelência, o interrogando... Excelência, perdão. O interrogando se reserva o direito de esclarecer todos os aspectos relativos ao outro imóvel, qual seja o sítio, no processo que trata especificamente deste assunto. Ele se reserva a esse direito. Ponto. Perfeito. Bem, como eu adiantei, as questões foram postas. E assim, senhor presidente, eu, por exemplo, estou muito franco, eu só faço essas indelagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens dos executivos da Oeste. Mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder. Eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou respeitando a orientação da defesa. Eu já ouvi o doutor e a questão está posta dessa maneira. Certo? Então, não mais interferência, doutor. Mas, vossa excelência, tem que me dar o direito à palavra. Eu acho que a defesa... Nós estamos ao provio acusado, não o defensor. É que o vossa excelência fez novas considerações, agora disse direito ao silêncio. Não se trata disso. O que nós estamos pedindo à vossa excelência é que as perguntas formuladas fiquem circunscritas à objadação. Eu repito, se nós pudermos aqui reler a decisão de vossa excelência, quando vossa excelência delimitou a objadação, vossa excelência não fala de sítio. Então, vamos reler, se for o caso. Certo. Então, vamos seguir aqui. Na mesma época, senhoras e senhores, presidente, em que foi reformado esse triplex, consta na acusação e mensagens no texto que foram também realizadas reformas pela OES no sítio em Atibaia. O senhor confirma que houve essas reformas? Doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Então, quando chegar o processo do sítio em Atibaia, eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo. Agora, acho que é importante resolver o problema do triplex. Porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncias de imprensa. Porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, ao Globo. Ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esses órgãos de imprensa. E eu quero fazer isso. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então, eu quero resolver o problema do triplex. Como as duas reformas teriam sido efetuadas juntos, então eu mantenho essa pergunta ao senhor. Mas sigo adiante. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OES, com Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex, e igualmente dos projetos de reforma do sítio em Atibaia e da implantação da cozinha do sítio em Atibaia? Não. Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OES, José Odelmário Pinheiro Filho, Troca de mensagens em 12 e 13 de 2 de 2014, com Paulo César Gordilho, diretor técnico da OES. Da qual é possível inferir que, segundo o Ministério Público, os destinatários da cozinha instaladas pela OES naquele mesmo ano, no apartamento 164A, e no sítio em Atibaia, seriam o ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público. Eu vou lhe mostrar aqui as suas mensagens. Quando chegar, doutor, quando eu não vou responder. Quando chegar a Atibaia, eu responderei tudo o que perguntar sobre a Atibaia. Só isso. Quando chegar, eu responderei tudo o que tiver de Atibaia. Mas essas mensagens aqui tratam do apartamento de Guarujá também. Com relação ao apartamento do Guarujá, qual é a pergunta? É que eu estou lhe mostrando esse documento. O senhor vai querer ver antes de responder? Consta ali, nessas mensagens. O projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Ela é o Pinheiro. Amanhã às 19 horas. Vou confirmar. Seria também... Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O senhor Paulo Gordilho. O Guarujá também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Ela não voltou mais no Guarujá. O senhor Paulo Gordilho, quando foi ouvido aqui, mencionou que ele, nessas mensagens, tratava da reforma do apartamento... Projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Do sítio de Atibaia, eu responderei tudo, doutor Moro, com o maior prazer. Quando tiver aqui o processo de Atibaia. Certo. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10 de 3 de 2014 por empregada da Oeste, a José Aldeumário Pinheiro Filho, e que não ocorre feita a seguinte afirmação. Doutor Léo, Fernando Bittar aprovou junto à Dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a Oeste cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio de Atibaia? Não, não tenho conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Não, eu não sei. A mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Doutor Léo, Fernando Bittar aprovou junto à Dama. Aí também é isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que Dama seria a senhora. Presidente, essas são mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, vossa excelência, eu preciso esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Perfeito. As locurbações do Ministério Público, eles responderão. Conta também, no mensagens trocadas entre executivos da Oeste, que estão no laudo 1475, uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas, no seguinte sentido. Ok, vamos começar quando? Vamos abrir dois centros de custos. Um Zeca Pagodinho Sítio e, segundo, Zeca Pagodinho Praia. Eu indago novamente o senhor. O senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha dos apartamentos do Guarujá e do sítio de Atibaia concomitantemente pelo Oeste? Você sabe que no depoimento do Léo, quando eu ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. E fiquei sabendo no depoimento, porque ele nunca me falou que me chamava o Deca Pagodinho. Mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. E o senhor também não tem conhecimento, então, de que eles teriam tratado esses assuntos em conjunto? Não. Da reforma do apartamento e da cozinha, juntamente com o sítio de Atibaia. Toda vez que a V. Exª fizer referência ao sítio de Atibaia, eu gostaria de ter presente aquela posição da defesa técnica, pedindo a V. Exª que se circunscreva e dê ao ex-presidente o momento de fazer sua autodefesa em relação ao real objeto da estação. Quando for a oportunidade de falar sobre o sítio de Atibaia em outro procedimento, ele falará. Então, pediria a V. Exª sempre ter presente essa orientação da defesa técnica e esse requerimento já formulado e justificado, justificado nas decisões já proferidas por V. Exª circunscrevendo o objeto da estação. Bem, como ficou claro aqui, as mensagens tratam juntos os mesmos temas. Eu estou apenas perguntando, dando oportunidade ao Sr. Exª para se defender, doutor. Mas já fica não consignada essa posição, não precisamos voltar a isso. Eu gostaria só de justificar. Para ouvir o seu cliente, o Sr. Exª. Eu não tenho dúvida. Eu sei que o senhor tem questões muito interessantes jurídicas colocar, mas eu acho que nós temos da preferência para ouvir o Sr. Exª. Sim, mas a defesa também tem direito à palavra. Esse é um momento muito importante, realmente, em que o presidente está fazendo a sua autodefesa. Eu considero um momento importante. Aliás, eu discordo com a V. Exª quando declarou em uma palestra que esse é um momento sem nenhuma importância. Acho que é um momento importante. Mas, eu peço a V. Exª que observe as suas próprias decisões anteriores e se as perguntas sejam feitas com base naquilo que a V. Exª já definiu e aquilo que consta na denúncia. Até para que não prejudique o direito de autodefesa. Se tem alguma mensagem que faz referência a SIC de Atibaia, isso vai ser tratado num momento oportuno. Mas não agora, que nós estamos tratando, nesta ação, de três contratos entre a OAS e a Petrobras, repito, e um triplex no Guarujá. Não há acusação aqui sobre SIC de Atibaia. Se vamos continuar a questão do Sr. Exª Presidente, como aparentemente consta nessas mensagens, os projetos da cozinha do apartamento em Guarujá e da cozinha do sítio teriam sido submetidos a sua esposa em 2014 para aprovação. O Sr. Exª Presidente tinha conhecimento disso? Eu também conheci. Esses projetos foram também submetidos ao Sr. Exª Presidente? Não. O Sr. Léo Pinheiro esteve com o Sr. Exª Presidente no SIC de Atibaia ou em São Bernardo para discutir projetos de reforma do SIC de Atibaia e de reforma do triplex? Ele esteve lá com algum outro propósito no ano de 2014? Eu só quero que eu entenda o seu papel como juiz. Eu só quero que eu entenda o meu como depoente. Eu, eu sou de Atibaia, eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia. É, o Sr. tem que compreender que os executivos da UF tratam isso de maneira conjunta. Daí a pergunta é de maneira conjunta. Eu tenho que ser responsabilidade pelo que eles falam e eu me responsabilidade pelo que eu falo. Sr. Exª, se o Ministério Público entendesse da mesma forma que o Sr. Exª, teria feito aqui também uma acusação em relação ao sítio. O Sr. Exª não vê na denúncia uma acusação em relação ao sítio. Pela ordem, o Sr. não fala pelo Ministério Público. Não, eu não estou falando pelo Ministério Público. O Sr. não fala pelo Ministério Público. Eu estou dando, eu estou, esse é o entendimento da defesa técnica, doutor. O Sr. pode expor o seu entendimento, mas não do Ministério Público. E agora, se o Sr. me permite... Vamos esclarecer, então. Sr. Cristiano, se o Sr. me permite, nós podemos citar diversas páginas aqui da denúncia, onde são, inclusive, retratadas as mensagens que relacionam os dois assuntos. Como já foi colocado por V. Exª aqui, os assuntos foram tratados em paralelo, de modo que não há nenhum prejuízo à defesa dele esclarecer, se assim for da vontade dele. Se ele quiser permanecer em silêncio, doutor Cristiano... Nós ainda temos lei no Brasil, e a lei diz o seguinte, que a denúncia tem que delimitar os fatos de acusação... Eu peço a palavra pela ordem, presidente. A palavra, então. Eu advogo para a Petrobras, no caso. E tenho em mãos a cópia do ofício da Ordem de Advogado Brasil, que atendeu um requerimento do doutor Cristiano Zanini Martins, para que fossem preservadas as suas prerrogativas nessa audiência. E diz esse ofício que o presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas da OAB deferiu o pedido formulado pelo advogado Cristiano Zanini Martins, designando o procurador-geral dessa seccional, Andrés Salamazo Pobel, que está presente, para acompanhar a audiência, que será realizada no dia 10 de 5, por esse doutor juízo. E diz a Ordem de Advogados, então, em resposta à sua petição. Há de se atentar, por óbvio, em que pese tudo o que circunda os autos, que o objetivo da OAB Paraná não é o de causar tumulto ou embaraço para a realização do ato. Ao contrário, visa apenas somente auxiliar na manutenção da ordem jurídica vigente e na proficiência processual, o que trará benefícios a todos os atores processuais. Eu faço, então, um apelo pessoal de que as questões dessa natureza não descambem para uma confrontação pessoal em plena audiência, porque isso é prejudicial ao nosso trabalho ao conjunto. É um apelo que o advogado mais idoso lhe faz. Excelência, V. Exª tem conduzido as audiências, todas durante esse processo, de maneira objetiva e indeferido aos advogados e ao Ministério Público, que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelos depoentes. Então, eu peço a V. Exª, em respeito ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presentes, que V. Exª também faça essa autolimitação à V. Exª, de maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento contra a inocência dos acusados. O momento é importante para isso. Mas que V. Exª não repita, porque senão o ato ficará constativo. Essa palavra de novo. Nós não poderemos criar desse interrogatório um confronto pessoal dos advogados com o juiz da causa. Isso é óbvio. Até contraproducente, como é elementar. Eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade pelo nosso colega da ordem e os excessos que eventualmente surjam. Porque essa é a sua obrigação aqui na hora dos advogados, de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes. Terminei minha questão de ordem. Perfeito. Eu tenho a minha questão de ordem. Não, já foi. Essa questão já está superada. O doutor já colocou a questão. Doutor, o doutor está impedindo o seu cliente de responder. Se o doutor entende que o seu cliente não tem condições ou não deve responder, ele tem esse direito, doutor. É que pela lei, pela lei, inclusive pelo estatuto, pelo estatuto da OAB, pelo estatuto da OAB, eu gostaria de pedir... O dia nós marcamos o interrogatório do doutor Cristiano. Eu estou respeitando a dúvida. Não pode falar o tempo todo. Não, não é isso. Eu não estou falando o tempo todo. Eu estou... Sim, doutor. Eu estou mutuando a audiência. Parece que é claro. Deixa o seu cliente falar e isso vai ser verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Parece que o doutor não entende isso que a palavra no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir. Eu sou o seu cliente ou não? Me permita só uma posição. Não, está indeferida a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Está castando a minha palavra? Não, não tem a palavra mais. Já colocou e foi indeferida a questão. Já foi resolvida. Não, então, na verdade... Já foi resolvida, doutor. Até os outros advogados estão vendo o seu doutor e o seu turbão. Outros advogados assistentes da acusação. Então, eu estou aqui em uma posição diferente do professor Dotti, certo? E tenho realmente uma visão diferente. É congruente. Se eu... É congruente. O doutor não precisa ficar nervoso, doutor. Só queremos prosseguir o lado. Não estou nervoso. Eu estou querendo, na verdade... Toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito como o dever de fazer observância. Isso não é nenhuma confrontação com o juiz. Exatamente. É uma congruência aqui entre os advogados. Eu estou dizendo isso. Que a vossa excelência é que delimitou a objeção da ação. Só isso. Toda vez que a vossa excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por vossa excelência em decisões anteriores, a defesa vai sim registrar e vai empurguinar a pergunta. Certo. Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da OES tratam a reforma do apartamento do Guarujá, junto com a reforma do sítio antibairro. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas eu entendi a posição de vossa excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder, não queira responder essas questões, ele tem extremo direito. Agora, as perguntas são feitas em cima do material probatório, que trata esses dois assuntos e, pelo menos, faz aqui a afirmação ao Ministério Público, de uma maneira conjunta. Então, estão indeferidas as suas questões, doutor. E eu peço que, para que nós possamos ouvir o seu cliente ainda hoje, inteiramente, que o senhor retenha um pouco as intervenções. O senhor já falou isso mais de uma vez. Certo? Vamos interromper. Não, doutor. Não tem palavra. Não, por hora não, doutor. Talvez, se os defensores levantarem menos questões de ordem, ele possa ser mais rápido o depoimento. É só uma sugestão. É, mas é só indeferida a sugestão. Mais para frente, eu faço o intervalo. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, senhor ex-presidente, para nós podemos continuar adiante. Há algumas mensagens aqui de executivos da OES, que, segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento de Enguarujá, e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Tomorão, eu vim aqui preparado para responder tudo o que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OES teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do Triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Atibaia em 2014? Ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OES, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia? Esteve. O senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo Gordilho? Tinha algum relacionamento? Mas nesse assunto eu falarei no processo de Atibaia. O senhor Paulo Gordilho, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a talento consultora responsável por essa reforma apresentou duas propostas para a reforma do apartamento do Duplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento a esse respeito? O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014? Conforme os documentos constantes no processo? O senhor ex-presidente tem conhecimento... Só me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha pedido para o Léo de colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada Caracol. Você deve conhecer. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, há seis anos, há exatamente seis anos, ela tomava remédio todo santo dia para a dona Cartelhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, é no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer, então, por que a OAS continuou com as reformas do apartamento e por que ela instalou, inclusive, elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Por que certamente a OAS queria vender o apartamento? Que certamente ela queria vender. E eu acho que ela queria vender de brincadeira, porque, na verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez naquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, talvez não estivesse falando para valer. Mas, obviamente, que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não, eu estou dizendo que ela se estava fazendo a reforma, com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. Sim. Acontece que, ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação. Sim. O senhor tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos? Eu tenho ouvido, não, não sei, eu tenho ouvido aqui nos depoimentos. Você sabe qual culpa é o depoimento? Não, perfeito. Por isso que eu queria que fosse televisionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia de emissão de debêntures? Não sei, querido. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141, que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota, ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Sim, não sei. Várias testemunhas e executivos, empregados da OES, afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OES continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, depois que o senhor ex-presidente afirma ser existido a compra? Qual o testemunho? O senhor ex-presidente fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que o senhor ex-presidente identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Não, teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Sim, doutor Moro, posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o senhor advogado que está brigando, doutor. Eu, na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sim. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Não, não, eu não. Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como o Léo Pinheiro estão já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia. Depois se mostra na televisão como é que vive a vida de navabo dos delatores. Sim. E o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos. Sabe? E os delatores, sabe? deram, pagaram uma parte, estão vivendo essa vida. Sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado num pão e ponto mal feito, mentiroso, da Operação Lava Jato. Sra. Presidente, nós estamos aqui fazendo... O presidente Delayol, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Certo. Para ele explicar aquele famoso powerpoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba. Certo. Onde cabe tudo. Aquele powerpoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. O senhor ex-presidente, várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da OES, inclusive ouvidos na semana passada ou retrasada, afirmaram que essas reformas teriam sido feitas no interesse do senhor ex-presidente e da senhora, sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor ex-presidente, por que eles fizeram essas reformas, essas alterações, quando o senhor afirma que já teria desistido da compra? O senhor ex-presidente sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OES, empreendimentos ouvidos em juízo, informou, tem conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento Terplex? Também não afirmaram o que eu tinha pedido. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam a OES em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com o processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao OES somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei quando foi requerido, eu não sei quando foi requerido. Esse documento está no evento 85, out-11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancop foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz dois meses que a Bancop foi absolvido, o Bacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo, não a esse processo, ou a esse Ministério Público. Perfeito. Mas, consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Bancop, que depois veio a ser o Condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, out-11. O senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Pancop? Não, demitiu-se da condição de consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu? O documento consta em 2009. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso, isso, isso. A OAS assumiu em uma reunião da cooperativa, com a participação do Ministério Público de São Paulo. Foi um TAC. E a dona Marisa, ela, acho que ela só foi dada, porque eu vi um depoimento aqui na semana passada do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento. O senhor sabe me explicar esse documento que eu lhe mostrei? Se o senhor quiser examinar com mais calma. Quem pode explicar? Não. Quem pode explicar deve ser o... A data do documento está como 2009. O senhor sabe explicar essa data? Não, né? O senhor não conhece esse documento. Não conhece. No mesmo documento, o senhor presidente, o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse Unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? Não sei. O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento porque os valores da restituição estão corrigidos somente até outubro de 2009? O senhor mencionou agora há pouco que a senhora, sua esposa, tinha essa cota junto à Bancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012, salvo engano, foi isso que o senhor disse? Que foi informado a ela que seria vendido? Eu vi aqui, não sei se eu ouvi direito, mas eu ouvi um depoimento. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu ouvi falar desse apartamento em 2005, quando comprou. Só o senhor falar no microfone. E fui voltar a ouvir falar do apartamento em 2013. Certo. Ou seja, ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013. Ninguém nunca conversou comigo. Eu não sabia que esse apartamento estava no AES. Eu só queria, doutor Moro, pedir uma coisa. É muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar aqui para se defender. É muito difícil. Não, eu não estou acusando ela de nada. Não, eu sei que você não está acusando ela, mas é que o senhor pergunta coisa, se eu vi, se eu não vi, se eu vi, se eu vi, se eu não vi. É que o documento está assinado por ela. É uma pena que uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então, eu não quero nem discutir isso, doutor. Sim. Quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez ao AES de devolução desses valores em 26 dons de 2015... Silêncio, pela ordem, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez um pedido de restituição foi a dona Marisa, que é quem havia comprado a cota. Inclusive, por meio de um formulário padrão, que é esse que a vossa excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor, ou que a senhora sua esposa teria feito, de restituição dos valores pagos pela unidade 141... O senhor, esse presidente, tem conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014? Não sei, não sei. Conta-se aqui, aparentemente, que foi depois, não? Não sei. Foi em algum momento que eu tinha que fazer. Certo. Excelência, me desculpe. Eu sei que vossa excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas vossa excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode ir, por gentileza, alcançar lá. Bem, consta no processo, no evento 724, evento 11, uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula, isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. Consta na nota. Dona Marisa Letícia adquiriu, em 2005, uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega, 2007. Com atraso, os cooperados decidiram, em Assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento ao S. A obra foi entregue pela consultora em 2013. Nesse processo, todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. À época, Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados de empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado, ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Sr. Presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. Não? Sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, eu sou apenas presidente de ordem. Mas não era um assunto relativo ao senhor? Não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam, porque eu sou o nome e a imagem do Instituto. Mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Deve dizer sobre o apartamento. Certo. E o senhor sabe, Sr. Presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que devem ter tido as informações. O senhor sabe explicar, Sr. Presidente, o trecho dessa nota, no seguinte sentido, abre aspas, como esse processo está sendo finalizado, ela, no caso, a senhora, a sua esposa, agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Indago isso porque o senhor afirmou, Sr. Presidente, que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014. O senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota, quando essa afirmação, e a nota é de 12 de dezembro de 2014, que ainda seria avaliado se iria ficar com o apartamento ou não? Veja, a dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio. Não precisava ser lá mais. Ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse. Eu acredito, acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar, sabe, que tivesse condições, ela poderia ter optado. Sr. Presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota, de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014, nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque, como apontado anteriormente, os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009. O senhor sabe por que o senhor ainda, o senhor, o ex-presidente, ou a senhora, a sua esposa, ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Excelência pela ordem. Essa afirmação tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. existia o direito de fazer opção, e não esse dever que V. Exª coloca na pergunta. Havia um prazo, doutor, eu mostrei os documentos, inclusive, aqui para o seu cliente, mas se o doutor quiser rever esses documentos, estão lá que estabeleceram prazo de 30 dias. Então, V. Exª ouviu aqui o diretor jurídico da Banco Op, etc. Todos reconheceram que era um direito, e não uma obrigação, como V. Exª coloca na pergunta como premissa. O documento, em princípio, é bastante claro, doutor, que havia um prazo. Mas, enfim, o senhor ex-presidente, o senhor sabe explicar por que o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa, ou a senhora sua esposa exclusivamente, tinha essa opção em dezembro de 2014, quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009? Porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sob o prédio do Guarujá. E a opção da dona Marisa poderia ser feita, eu penso, eu não conheço o processo da Banco Op, em qualquer outro prédio, pelo valor que ela tinha pago, ela poderia, com aquele dinheiro, fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio, em qualquer lugar de São Paulo. E o senhor tem conhecimento se os demais cooperados tiveram também essa possibilidade? Não tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento. Consta uma matéria de jornal que foi juntada? Depende de que jornal, viu? A Folha de São Paulo? É, não, não. Não? Não. Podemos montar uns dados aqui para uma imprensa. Certo. Mas essa matéria do Folha de São Paulo, em 29 de 12 de 2014, diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Banco Op. Segundo o interlocutor do ex-presidente, a repercussão de reportagem do seu apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliar a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração são quase no fim. Consta uma matéria que, em abre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo, para que a Marisa e o ex-presidente façam sua escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas aos jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor, que não tem entrevista. É o achivo. Essa matéria, então, não seria a verdadeira? Não, na minha opinião, não. Não. O Ministério Público, o senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decoência da prisão do senhor Léo Pinheiro em novembro de 2014 e pela descoberta pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. Foi isso mesmo que ocorreu? Doutor, eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar e depois de ouvi-los. Certo. Essa afirmação, então, não é verdadeira que eles fazem. Não foi isso que aconteceu, o senhor Léo Pinheiro foi preso, o apartamento foi descoberto pela imprensa e aí sim o senhor ex-presidente e sua esposa não resolveram não ficar. O apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e dois apartamentos na Vila Baita, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Subangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira inverdade, eles vão morrer contando a inverdade porque ficaram prisioneiros da imprensa. Consta também no processo uma matéria do jornal O Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010, na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex com vista para o mar relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa questão? Eu vou lhe explicar, para que eu explique tudo. Mas o jornal O Globo, nesse mesmo período, fez 530 matérias negativas contra o Lula e só duas favoráveis. Certo. Então eu só posso entender que alguém do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, sabe, fomentava a imprensa que fomentava ele. Fomentava a imprensa e isso foi tempo, então nós fizemos inclusive representação do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem ideia como jornalista, lá em 2010, do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex, que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Mas em 2010 nem tinha processo. É isso? Nem tinha processo disso. Sei lá e quando. Fazer invenção faz em qualquer momento. E lá foi, se faz em qualquer momento. A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. E não tenho. Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a Oeste pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes dos partidos trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso é ele que estão dizendo. Então o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? Sabe. Hã? O senhor Léo Pinheiro, depois aqui. Certo. E a pergunta que eu faço, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Se tivesse, ele seria um preso bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a Oeste tinha uma conta com a ente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com o João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex e que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de R$ 2.424.000,00, teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu ouvi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu, em depoimento, achei muito irreal e uma deslavada, em verdade, contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT. O Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT. Depois, o Vacari ficou tesoureiro do PT. Então, eu conheço o Vacari. Antes, o Vacari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014, o senhor encontrou o senhor João Vacari Neto? Entrei, muitas vezes. Várias vezes? Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia. Ele foi presidente da Banco? Tá. Do triplex, eu me refiro especificamente. Do triplex? Não, ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Banco quando a dona Marisa fez a compra da cota. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex? Não é assim, não? Nunca tratou disso? Nunca. Bem, vamos aqui fazer um intervalo que tem mais perguntas, mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho, cinco minutos e os demais igualmente. assim é bom, porque eu vou ao banheiro. Só o doutor Ulisses Guimarães, quando era presidente da Constituição, não ia ao banheiro. Ficava oito horas sentado. Ficava oito horas sentado, não ia ao banheiro, não ia ao banheiro, não ia ao banheiro, não ia ao banheiro. Luiz Inácio Lula Silva. Para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014. O senhor, foi isso? Foi isso e repetiu o que eu falei aqui três vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imaginei, ou imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter pelo menos algum documento que prove o direito jurídico de propriedade para poder dizer que é meu o apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor não, que já não quis ficar em fevereiro de 2014. E, então, aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que a senhora, a sua esposa, teria feito? Eu nem sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia? Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sei pelas perguntas. Certo. E ela também não lhe relatou em seguida. Nem sei pelas perguntas para a gente o que vão fazer. Mas ela também não lhe relatou em seguida. 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Ah, relatou que teria visitado. Eu falei, e na outra pergunta, que ela me relatou, é que disse que não tinha gostado. Isso. E não estava acontecendo nada. E nessa ocasião, o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento. Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Tá. Perfeito. Eu não sei se o senhor percebeu que o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa. Eu entendi. Tá. Vou retornar agora a primeira parte da acusação. O Ministério Público afirma, na denúncia, que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras. E vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema. Isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex. O Ministério Público afirma que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras. Certo. O Ministério Público descreve, na primeira parte da denúncia, um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras, com ajuste de falta de licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figuras centrales os diretores da Petrobras. A fim de esclarecer, senhores presidentes, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras? Doutor Moro, quando o Ministério Público levanta essa tese, no fundo, no fundo, o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação. Eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição. Quanta pergunta específica, o senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretor da Petrobras? Eu vou responder a pergunta, poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha, só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985, e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Sem aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição. Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem, e depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Quem duvida disso vai ver agora, que teve uma eleição na França, o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França, e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma lei da política. Entendi, senhor presidente, mas vamos tentar manter mais objetivos. Eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso, para que as pessoas que vejam, saibam do que eu estou falando. Eu não quero meia-verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partidos políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, o ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão. E o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a casa civil, ou gabinete institucional no tempo dos militares, o Goberi na época, monta o governo, monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz. O diretor da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área. Isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para cada civil, a cada civil comunica à presidência e isso é enviado ao conselho de administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. E agora o Ministério Público poderia fazer um pique para ver como é que o Temer montou o governo dele. Me parece que o senhor já respondeu, mas para ficar claro então, era a presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o conselho de administração da empresa? O presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao conselho da Petrobras que indicava as pessoas. A palavra final era da presidência da República? A palavra final não. A indicação final era dos conselhos da Petrobras. A indicação para o conselho da Petrobras, a palavra final nessa indicação era da presidência da República? Era, porque senão não precisava ter presidente. Perfeito. Isso envolvia não só os presidentes da Petrobras, mas também os diretores? Toda a diretoria da Petrobras. O senhor ex-presidente pode dizer... E veja, doutor Moro, que coisa engraçada. Todos os diretores que eu indiquei passaram pelo crivo do GSI, foram os indicados, não houve um voto contra o do conselho, não houve uma denúncia de nenhum trabalhador, não houve nenhuma denúncia da Polícia Federal, não houve nenhuma denúncia do Ministério Público, não houve nenhuma denúncia da imprensa. Isso aconteceu em 2003, 2004. Sabe, como eu não posso grampear ninguém e não tinha o FF na minha vida, eu não podia saber. Certo. O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa, como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004. Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar. O senhor, o ex-presidente, se recorda das circunstâncias? Não, porque, doutor Moro, o presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo, nem é possível. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o Ministério, ele compõe com o pessoal que ele confia, ele delega as pessoas. Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político, um coordenador político que na época era o ministro Laudo, você tem um chefe da Casa Civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve duas reuniões, houve três reuniões, você vai saber se a pessoa é idônea ou não. E se é de carreira, e se tem competência para o cargo. O senhor Paulo Roberto Costa, tinha o apoio político do Partido Progressista para nomeação? Devia ter. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do Partido Progressista? Quais agentes políticos do Partido Progressista? Não, quais agentes? O Partido. O senhor se recorda dos agentes políticos específicos? Não. Há notícias que foram juntadas... Quando o senhor fala agente específico, o que quer dizer? O agente, sei lá, o político do Partido Progressista. Ah não, tinha cinquenta e poucos deputados. Entendi. Há diversas notícias que foram juntadas aqui pelo Ministério Público no processo, que a pauta da Câmara dos Deputados estava trancada em abril de 2004, por obra da oposição e com apoio de partidos como Partido Progressista, que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos. O senhor ex-presidente se recorda desse fato? Se ela esteve trancada nesse período, doutor Moro, eu não me recordo. Agora, eu duvido que seja por conta de pressão de indicação. Há uma informação também juntada em notícias pelo Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos e um churrasco na Cranja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment. O consta também que a pauta do Congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais. O senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação? O PP sozinho não teria condições de obstruir a pauta do Congresso. Ele não estava participando da obstrução? Era preciso que eu vesse muito partido e eu jantei com o PP, com o PMDB, com todos os partidos da base aliada, eu jantava. O senhor ex-presidente se recorda se o Partido Progressista deixou de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião? Eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução. Porque o meu líder, tanto o ministro das relações políticas, das relações institucionais, quanto o líder do partido, poderia ter me comunicado. O presidente está fazendo obstrução, não me comunicaram. O senhor ex-presidente se recorda se a nomeação, a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nesses pontos da reunião? Não ativito. Excelência, pela ordem, como disse a vossa excelência, a pergunta, a vossa excelência trouxe um rol de perguntas que foram feitas inteiramente à audiência. A vossa excelência repete a pergunta, sendo que já houve resposta. Então, se ele já disse que não sabia e nem houve obstrução, a vossa excelência coloca como premissa da pergunta um assunto desnecessário. Certo, eu agradeço a consideração, doutor, mas as perguntas são relevantes. Que oportunidade para o seu cliente... Mas ele está esclarecendo, a questão só de forma. É como, repito, a vossa excelência trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência. Precisa adequá-las à dinâmica. Certo, doutor. Fica registrado a sua observação, muito pertinente. Eu vou continuar fazendo as perguntas. O senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia, ex-deputado federal? Olha, eu conheci e conheci a fama dele. Eu vou lhe contar uma fama dele, para o senhor, quando se der pergunta, saber do que eu estou falando. O ex-governador Eduardo Campos, era meu ministro. Ele dizia para mim o seguinte, olha, o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte, um político que usa terno branco, sapato branco e raibã verde, não tem como ficar na oposição, quem quer que seja que esteja no governo. É por isso, eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia. Quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coercitiva, o senhor mencionou essa história do raibã branco e o senhor acrescentou ali, esse cidadão era pernambucano, eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto, para discutir as medidas provisórias de interesse do governo. Essa reunião seria por acaso essa nesse período, em abril de 2004? É muito cedo, porque eu não me encontrava com esse cidadão. Ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele. O senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do Partido Progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento? Não, não. Não foi ou não sabia? Não, não sabia e eu tenho, acho que quem foi foi a direção do partido. O senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Janeni? Não. O senhor sabe se o deputado federal Janeni foi um dos parlamentares do Partido Progressista? Ele era líder do PP, certamente ele estava presente. O senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento? Então eu vou repetir, ele era líder do partido. Se o partido pleiteou, ele devia saber. O senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou, na Granja do Torto? Não, eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janeni. O senhor confirma então que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista? Foi a informação que eu recebi. Como eu disse para o senhor, essas coisas são feitas entre o ministro da área, entre a bancada, entre os partidos. Passa pelo ministro institucional, vai ao GSI, vai à Casa Civil e chega ao Presidente da República. O senhor vai indicar ao Conselho. O senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça. Ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. Inclusive ao Partido Progressista. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não, não. E desse esquema de divisão de propinas? É o que eu disse, o que eu disse, doutor Moro, numa pergunta anterior. Eu fiquei oito anos na presidência. Já fazem 14 anos desde que eu fui eleito até agora. Essa coisa só veio à tona depois do grampo da Lava Jato. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação de Renato de Souza Duque como diretor? O mesmo jeito, o mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto de mais de 30 anos, empresa, engenheiro da área competente, ninguém questionou, passou pela bancada talvez de mais partidos do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram, passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao conselho da Petrobras. Também contra ele, não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, doutor Moro, que eu tenho que juntar todos os presidentes da república. Desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque, sabe? A imprensa nunca levantou. O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor. Ah, porque eu, depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe? Que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de cinco séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha. O senhor acompanhava de perto os investimentos, os contratos? Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico. O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que é tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras. A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido? Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores? Eu disse, eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos? Não, não chega, doutor, não chega para o Presidente da República, o nome, olha, o deputado falando que estava, o deputado... Não, chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa é indicada. Entendi. O senhor Renato de Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva? Pela imprensa tinha. Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato de Souza Duque para a nomeação? Eu penso que não, porque o José Dirceu deve ter recebido, o senhor era chefe da Casa Civil. Sim. Ele deve ter recebido do Congresso a ideia. O senhor Renato de Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Ah, não sei. O senhor, esse presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Na época dos fatos, né? Não. O senhor Renato de Souza Duque... Porque, doutor Moro, um presidente da República, um presidente da República, nos oito anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em oito anos, tive dois momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico, e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Entendi. O senhor Renato de Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção a vaga de dinheiro. Contas dele, secretas, foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor, esse presidente, esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor, esse presidente, pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, não falo a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Ah, não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas, e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior. O cara, ele está pegando da Petrobras, eu falei, você tem conta no exterior? Ele falou, não tenho. Falei, acabou. Ele não tem. Sabe, não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Depois tinha muita denúncia de contas no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor, você pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Liguei para o Vacari, não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo o equívoco meu, o senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, se sabia se eles tinham alguma relação, e o senhor falou que não. Então, o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi para o Vacari, eu pedi para o Vacari, para o Vacari, se ele tinha como trazer o Duque. Ele disse que tinha. Isso não implica que ele tinha relação, implica que ele podia conhecer. Ele falou, a resposta anterior, era da época em que, do governo. São momentos diferentes que vossa excelência parece estar se referindo. Estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Estou falando nesses registros que eram momentos diferentes. Eu só quero lembrar que relação de amizade é uma coisa. Sim. E relação é outra. Eu posso, eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o doutor Moro, tenho relação com ele. Sim. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor, então, não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque, que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Ah, não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Ah, porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fiquei tranquilo para esclarecer? Eu não esqueci. Estou tranquilo, doutor. A questão é saber, assim, por que o senhor fez isso, procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação? Porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso. E isso o senhor tinha conhecimento... Que tipo de relação que eles tinham, eu não sei. E o senhor, esse presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia o Renato Duque? Tinha conhecimento, tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. O subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras, Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos. Parte delas sendo destinado a agentes da Petrobras, parte delas sendo destinado a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim, de setor esperto, que só sabe se for delatado. Eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barusco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não, não. O senhor, esse presidente, pode escrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PrimoDB. Pela imprensa, eu já vi dizer agora, depois da eleição, de que foi o deucídio, de que foi não sei quem. Na época, a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB. O senhor saberia dizer de quais agentes... Ah, não sei, não sei, não sei. O Nestor Cunato Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais de dólares, que teria se apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. O senhor, esse presidente, tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró quanto diretor da Petrobras? Não, nem tinha amizade com o Cerveró. Nestor Cunato Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3 de 3 de 2008, sendo substituído por Jorge Luiz Elada. O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunato Cerveró por Jorge Luiz Elada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor saberia explicar porque, segundo o senhor ex-presidente, também o Nestor Cerveró era do PMDB? Era também. Eu não sei porque quis trocar, mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Elada assumisse, não sei se uma reivindicação do PMDB, de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe não, o presidente não decide. O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara. O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Elada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então? Não, não tenho. O Jorge Luiz Elada foi condenado e preso por crime de corrupção em lavagem de dinheiro. Contas secretas também foram bloqueadas por espalho de Mônaco, cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não, não. O senhor ex-presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras, de Paulo Roberto Costa, Renato Sousa Duque, Nestor Cunha de Cerveró e Jorge Luiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles comentaram? Não, nem eu, nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Política Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Iussef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras, é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor soltou o Iussef e mandou grampiar, o senhor podia também mais do que eu. Não, eu decreti a prisão do Alberto Iussef, é um pouco diferente. Eu estou morrendo de dizer as coisas do senhor. O senhor é ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. É, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Deputado Brás? Nenhuma responsabilidade. Alguns dirigentes de algumas empresas periteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, Marcelo Baial da Odebrecht, Léo Pinheiro, da OAS, Rogério Enola de Sado Andrade, Gutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor é ex-presidente, não tinha qualquer conhecimento disso? Não porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém. O presidente da república não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da república não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão, de pagamento de agentes da Petrobras e agentes políticos e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela regredação desses valores o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. Não era tesoureiro do PT em 2007? Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos, inclusive a partidos trabalhadores, o senhor, esse presidente, tomou alguma providência a esse respeito? Repita a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor, esse presidente, tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há quatro anos. Eles não sabem que um ex-presidente vale tanto quanto um vado chinês. O vado chinês é um vado bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem que colocar ele. Você não sabe como cuidar do ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vado chinês. Eu era ex-presidente em 2014 quando trouxe as denúncias da Lava Jato. O senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma pessoa influente no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, eventualmente, para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Se ele conhecesse o PT, ele não falaria isso. Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então, eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos. Então, o senhor não solicitou nenhuma providência ao que o PT fizesse alguma dama? Não, porque eu não era dirigente do PT. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação, então, ao Partido dos Trabalhadores, ou alguém dos Partidos Trabalhadores, para que esses fatos fossem apurados, para verificar se seriam procedência ou não. Não. Eu não entendi, então, no contexto, por que o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato Souza Duque. Eu falei, por que eu chamei? Acabei de falar. Não sei, pode repetir, então? A sua secretária deve ter escrito aí. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. E eu falei para o Pacácio, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou. Para mim era o que interessava. O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras para esse mesmo propósito? Não, não, não. O senhor procurou o Paulo Roberto Costa, por exemplo, para o esclarecimento? Não, não. E por que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque? Porque o Duque... Dentro dos diretores. Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT. Como eu disse no começo, o PT indicou o Duque, com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil e cumpriu todo o ritual. Então eu fiquei muito puto da vida, muito puto, sabe? E falei... Tinha outros diretores... E ele disse que não, se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele. Tinha outros diretores da Petrobras que haviam sido também indicados por conta de influência do Partido dos Trabalhadores? Não, que eu saiba não. Tem um outro? Que eu saiba não. Aliás, eu quero dizer bem da verdade. Se for levar em conta a realidade política do mundo e o PT estivesse de força, o PT teria indicado todos. A denúncia também se reporta a acerto de propinas em contratos da Petrobras no âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste. Relativamente à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, o senhor, ex-presidente, pode esclarecer se o senhor teve algum envolvimento, e se positivo, como foi no planejamento e construção da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima? A refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, ela era resultado de cinco refinarias. Tinha uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria era para ser feita no Maranhão, foi feita a refinaria de Clara Camarão, no Mato Grosso, que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião, e tinha a, como é que fala, a reivindicação de uma refinaria no Ceará. Essa refinaria de Pernambuco, essa refinaria de Pernambuco, ela era uma refinaria que tinha assim, Espírito Santo queria refinaria, Ceará queria refinaria, Rio de Janeiro queria refinaria em Campos, e Pernambuco queria refinaria. E todos tinham uma empresa chamada Marubene, 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 era uma empresa que todo mundo falava, ela vai participar, ela vai participar. Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco com o presidente Chaves, e lá em Pernambuco o Chaves demonstrou interesse em fazer uma associação com o Brasil para fazer uma refinaria. Ou seja, eu achei importante que era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit de quase 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tenha um superávit muito grande contra um país pequeno. Então, o Chaves, eu não sei se o Chaves acertou já com o ex-governador, que era do PMDB, ou se acertou com o governador Eduardo Campos, dado concreto é que ficou acertado que ia ter um acordo entre a Petrobras e a PDVSA para construir uma refinaria, sabe, de partido. Ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela e 60% do Brasil. E qual foi, assim, a sua participação, o seu envolvimento nesse projeto? A reunião com o Chaves. A definição da ideia de que interessava aos dois países. O que aconteceu é que nem a Petrobras queria, nem a PDVSA queria. E o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria. A Petrobras fez sozinha a refinaria. Perfeito. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da Pedra Fundamental da Refinaria em dezembro de 2005? Ah, mas deve ter participado e com muito orgulho. E com muito orgulho. Também consta que o senhor é ex-presidente em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras terraplanagem. O senhor se encorda? Ah, deve ter participado. O doutor Moura, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque, como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a copa depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. Ah, as perguntas são minhas. Não, isso aqui, o senhor recebeu uma denúncia. Sim, mas... O senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas. Aqui no Ministério Público não tem relação com ela. De uma acusação. Sim, perfeito. De uma acusação feita pelo Ministério Público. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, quem está sendo julgado é um estilo de governar. É um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar no partido político, disputar as eleições, ganhar para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com oposição da empresa, com oposição do sindicato, com direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a política federal, fortalecendo todas as instituições da fiscalização desse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando, é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Por que o Ministério Público precisa saber se eu fui em uma inauguração de terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sim. Depois de 30 anos sem fazer refinaria. Entendi. Esse país estava crescendo muito. Perfeito. Mas, senhor presidente, vamos colocar assim, de maneira clara, o que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo. Está em julgamento o seu governo. Pior, doutor, agora aqui, vamos ter uma divergência agora aqui. Não, claro. Eu estou concordando com muita coisa. Agora é o seguinte, o que está em julgamento é o meu governo, depois eu vou explicar porquê. Certo. Eu vou fazer daí as perguntas específicas sobre os fatos aqui da denúncia, e aí o senhor vai responder. O senhor vai ter essa oportunidade de falar ao final. Claro, respeito aí a sua divergência quanto ao objeto da acusação, mas eu vou me limitar aqui às questões específicas, certo? O senhor, ex-presidente, esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima, ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima, em alguma oportunidade? Não para discutir. Eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem, porque havia uma fascinação das pessoas, com a quantidade de luzes acesas à noite, no Nordeste tão esquecido desse país. Então, a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre. Então, eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito, mas muito orgulho, e fui participar da Pedra Fundamental. Lembra outras oportunidades? O senhor esteve lá? Não, só essas duas. Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou a denúncia da Lava Jato. Adoraria ter ido lá, fazer um discurso para o povo de Pernambuco, do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas desde a refinaria, produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Acosta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014? Eu não fui chamado, eu não fui convidado, doutor. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro. Ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. O senhor esteve aí, tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, que não lhe convidou para a refinaria Abreu Lima. Bem, senhor ex-presidente, em algum momento a continuidade das obras da refinaria Abreu Lima estiveram em risco de serem interrompidas? Então eu não soube mais, doutor. Eu não soube mais. Dados oficiais da Petrobras, senhor ex-presidente, informam que o custo inicial estimado da refinaria do Nordeste Abreu Lima era de 2,4 bilhões de dólares. E que o custo em 2015 já era de 18,5 bilhões de dólares. Ainda no final do seu mandato, em 2009, o custo já era de 13,4 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na época desses fatos, desse incremento de custos? Não, não. O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve nesse incremento de custos? Ah, não sei. Não sei. Ou, ou, pode ser projeto errado, pode ser adictivo, pode ser uma série de coisas. Consta ainda que a refinaria era para ter ficado pronta em agosto de 2010, e como eu disse há pouco, no entanto, o primeiro trem de refino dela só ficou pronto em dezembro de 2014. O senhor teve conhecimento na época desses fatos? Não, mas se um dia, se um dia o senhor governar o país, tiver o Ministério Público que tem hoje, tiver o Tribunal de Contas que tem hoje, tiver o Ministério do Meio Ambiente que tem hoje, você vai perceber que o senhor não fará nenhuma obra importante em quatro anos de mandato. Não dá para fazer. Então, certamente, houve muito pedido de investigação, houve, como é que fala, embargo, houve... O senhor tem conhecimento se houve, de fato, e o senhor está especulando? Eu não tenho, eu não tenho, não tenho. Não foi inaugurado porque houve atraso de obra. Ah, e o senhor sabe os motivos? Atraso de obra é uma coisa técnica da Petrobras e das contratantes. E o senhor sabe os motivos? Não, não sei, não sei. Os dados oficiais da Petrobras informam também que a refinaria do Nordeste, se ela funcionar otimamente, a vida útil dela inteira, ainda assim, ela não se paga, com perdas de 3,1 bilhões de dólares. O senhor, esse presidente, teve conhecimento? Não, e duvido que seja assim. São dados oficiais da Petrobras. Eu duvido. Eu acho extraordinário alguém fazer um diagnóstico de prejuízo daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Acho maravilhoso. Certo, é bem, e são dados de... Um cara desse eu não quero para ministro meu, nem a pedro de ouro. Tá certo. Vai fazer prognóstico negativo assim no fim do mundo. Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos, de atraso na refinaria Brilhinho? Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. Eu falei de duas que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal. Perfeito. E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras, e logo eu que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. É, a indagação que eu faço ao senhor, porque veja, aqui não é um incremento banal, né? Mas 2,4 bilhões de dólares são 18 bilhões. Então, imagino que isso afeta os investimentos. A Petrobras tem seus valores. O senhor não teve conhecimento disso. Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor e os presidentes saberiam explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras? Não. Teriam ocorrido em parte durante a sua presidência? Não. A Petrobras, se soubesse da propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela? Sempre se orgulhou da grandiosidade? Sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela? Os senhores presidentes não tinham mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. O pagamento de propina da ordem de 6 bilhões de reais? Nem eu e pouca gente. Talvez só os que vivessem dela. O senhor e os presidentes não se informavam do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas viam falar de propina? O senhor acha quando o seu filho... O senhor acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola e ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Sabe que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar? Mas os meus filhos, eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. Agora é porque a escola diz até quando... Por isso, a escola até comunica. O senhor com a molecada falta. Ah, mas eu checo também, senhor presidente. Eu, no meu tempo, era mais difícil. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, não, doutor. Tudo que eu sei da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do IUSSEF. O senhor ex-presidente entende que com esses fatos de milhões de dólares, reais pagos em propina, 6 bilhões de reais pagos em propina, em contratos da Petrobras, segundo a estimativa da Prato Petrobras, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Nem sequer administrativa? Nem administrativa, porque o senhor presidente não administra a Petrobras. A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa privada, sabe, uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações. O governo, efetivamente, não participa da administração da Petrobras. Mas tem o controle, né, senhor presidente? Tem o controle, mas do dia a dia não participa. O senhor entende que não tem nenhuma responsabilidade? Eu não tenho nenhuma responsabilidade. O senhor já fez essa pergunta, aliás, a pergunta foge da acusação feita que está aqui em discussão, que é de um triplex, certo? O senhor já repetiu essa pergunta várias vezes. Que tipo de... onde o senhor quer chegar com a repetição dessas perguntas? Pela ordem, senhor, o contexto de uma denúncia por lavagem de dinheiro e também envolvendo a corrupção na Petrobras. A pergunta é do interesse da instituição. Eu respeito, vossa excelência, mas o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que deve estar delimitada a acusação. E aqui a acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. É isso. Tudo mais do que se possa dizer não é objeto dessa ação. Se vossa excelência quer se miscuir em assuntos de competência hoje do Supremo Tribunal Federal, isso não é possível. Isso está... Temos discutido em outra... Essa denúncia envolve corrupção de contratos da Petrobras. Três. Contratos, corrupção de contratos da Petrobras. E essa denúncia envolve lavagem de dinheiro que envolve crime antecedente. O crime antecedente é a corrupção na Petrobras, incluindo esses contratos. Certo. São três contratos. Então, ele já respondeu sobre três contratos e sobre o triplex. Ele continua respondendo, só que o senhor interrompe. Certo. Vamos prosseguir aqui. Fica registrada a posição do defensor. Eu entendo que as perguntas têm pertinência. É uma oportunidade para o senhor ex-presidente esclarecer e se defender. Não tem aqui nenhuma afirmação de responsabilidade. Eu quero entender a posição do acusado, da defesa do senhor ex-presidente. Certo. Sra. ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? O senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perduram emprego no setor de óleo ligado à construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou combater a corrupção? O que o senhor entende que o juiz, me desculpe isso, quando o juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse, o senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia, ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar, é que o Lula sabia? Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família, que por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a senha for falar, o Lula sabia? Quem prometeu liberdade? Eu vi, eu vi. Ah, doutor. Não, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempos, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu estou vendo pela imprensa há tempos. Ele vai fazer denação premiada e na denação, acondicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo há alguns anos, é citar o nome do Lula. Cito 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 o nome do Lula. Se não citar, não vale. Cito o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e fala, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos voltar aqui, senhor presidente. Eu tenho consciência do que eu fiz. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor quer fazer informações muito na imprensa do senhor. O senhor acabou de me perguntar a coisa da imprensa, doutor Moro? Não, acabou. Você sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como se estou evoluindo, foram até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá, ele deu a declaração. Senhor presidente, o senhor relativo sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. Não, mas eu estou vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu estou vendo. Isso acontece, eu estou vendo. O cidadão passou outro dia na televisão, um mora numa praia não sei aonde, o outro mora num condomínio que só tem desembargador, o outro mora num apartamento não sei da onde, fumando charuto cubano com o dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. Foram presas, relataram e saíram para gastar a partir do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no momento e falam, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá, se fosse minha mulher, mas do Lula, ele já nem nasce presente, deixa eu citar ele aqui. Senhor presidente, essas afirmações que o senhor fez, com todo o respeito, elas são equivocadas. Eu estou, eu estou, eu estou. Ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui em frente. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Não, não, seguindo em frente. Não, só fazer um registro, a defesa, eu gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por V. Exª, só este jornal Folha de São Paulo fez duas matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria a sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que V. Exª, inclusive, utilizou para formular as suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são especulações, porque a investigação nem terminou, e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Srs. Presidente, eu não sei se eu entendi. A corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção, prejudica? Não, não, eu estou entendendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando, o senhor está falando com o presidente da República, o senhor está falando com o presidente da República e com o partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA, a convite do ministro Dippe. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode esquecer, doutor Moura, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era uma pente do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT, a bancada do PT, mais a coordenação do Mairu Cova na Comissão de Sistema de Ditação, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Não sei se vai continuar assim. Mas, mais ainda, doutor, mais ainda, nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela formação. Não, não, é que, doutor, o doutor é o seguinte, é que você pode fazer, você pode fazer, sabe, a apuração de corrupção usando inteligência e você pode fazer utilizando manchete de jornal. Sabe? São dois formas de fazer. Uma, você investiga, a Polícia Federal se prepara. Prender os criminosos é... Porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público. E quando o Ministério Público vai, então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei, você só sabe, de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal têm a filha para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir, só para concluir, doutor, só para concluir. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu um agente produtivo, senhor presidente. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho algumas perguntas ao senhor, relacionadas aqui, para entender melhor a sua relação com seus subordinados e assessores. O senhor, esse presidente, afirma que jamais compactou com um dos criminosos, não tinha conhecimento dos crimes praticados no âmbito da Petrobras ou do seu governo. Então, eu entendo aqui que perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras, ou em seu governo tem relevância para a formação da minha convicção judicial. Nesse aspecto, senhoras e presidentes, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso do denominado de Mendo Salão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência, pela ordem. Esse tema, quer dizer, o pinhão sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que V. Exª está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge aquilo que a lei determina. Então, eu repeti, o senhor, presidente, afirma que jamais compactou com os dos criminosos, a afirmação do senhor, não tinha conhecimento dos crimes no âmbito da Petrobras do governo. Então, perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras, ou em seu governo, tem relevância para a formação da convicção judicial. É o juiz que vai julgar, o juiz entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, vou fazer algumas perguntas ao senhor, senhor presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor, ex-presidente, não foi acusado de envolvimento desses crimes e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para isso. Excelência, o PMA sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, o assinista está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, ele não tem que comentar. Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde. Não é questão de responder, mas é que opinião pode se discutir na academia ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Mas não num interrogatório, vossa excelência, pedir a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Certo, está registrada a sua posição, eu sigo aqui. Excelência, só, com a sua palavra pela ordem. Sim. Sempre com o devido respeito. Excelência, essa proposição de vossa excelência, de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso, que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, seria mais adequado numa palestra, numa conferência, a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas num interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dom do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 787 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, excelência. Faço esse apelo respeitoso à vossa excelência. Se você tiver interesse acadêmico sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, eu acho que poderia se adequar a uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente. No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone. Que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa como porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato, e não de julgamento, é que o magistrado perguntou. Qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram julgamento do Supremo Tribunal Federal? O julgamento é uma referência apenas. A pergunta é sobre o fato criminoso. E tem que saber... Não, a opinião do fato criminoso. A opinião do mensalão. O que é essa do mensalão? Não acha nada. Não acha nada. Como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Com licença, eu vou interromper a gravação, pelo tamanho do áudio. E já retomamos. Mas, assim, a questão já foi posta muito bem pelas partes e o juiz daí decide. Então, prosseguindo nesse processo, ação penal 504.65.294. Então, foram ouvidas as partes e, assim, o juiz coloca isso de maneira muito clara. Quem vai julgar esse processo é o juiz. E o juiz consigna que entende relevante as relações e atitudes do senhor ex-presidente em relação aos seus subordinados e assessores. Está aí as indagações sobre esse caso específico. Se o senhor ex-presidente não quiser responder ou entender que não tem condições de responder ou que não quer responder, ele tem o direito ao silêncio. Certo? Então, resolvido a questão. Vocês podem repetir a pergunta? Eu não fiz a pergunta. Eu não pude ainda fazer a pergunta porque os defensores não deixaram. Mas eu posso prosseguir. Depois vem com a pergunta. A impugnação é a luz da pergunta. E parece até incompreensível. Eu não consegui compreender. Eu fiz as afirmações e uma linha de perguntas que eu vou iniciar. Mas foi interrompido pelos defensores com suas questões. Eu imagino que as questões sejam envolvidas e podemos ir adiante. Certo? O senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, nove semanas após o escândalo do Mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que foi e passou no Fantástico. Essa entrevista é disponível, inclusive na Rede Mundial de Computadores, e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citamos um aspas. Nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer. Gostar quem gostar, doa quem doer, nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema probando, fora do que está na denúncia. Senhor ex-presidente, o senhor pode seguir a orientação técnica da sua defesa? Eu vou seguir a orientação do advogado, porque... Ministério Público, o senhor gostaria de fazer uma parte, silêncio. Doutor, a questão já foi resolvida. Ele tem o direito ao silêncio, se ele pode exercer o direito ao silêncio sobre as questões feitas. Certo? Não vamos voltar a esse tema. Na mesma entrevista, senhor ex-presidente, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas. Olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu. Explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. Não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo o pilhão divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil, eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e alguém a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido os erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí acima a indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores que compunham o mensalão? Recomendação é a mesma. Fora do tema da denúncia. O senhor pode responder. Tem que responder que não vai responder então. Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seria um dirigente ao outro que teria errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. O senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles, que apurassem esses fatos internamente, a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, o senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12.02.2005, na Grande do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, Quero dizer a vocês, com toda franqueza, que eu me sinto traído, traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas, que o PT tem que pedir desculpas, o governo onde errou tem que pedir desculpas. Fecho aspas. O senhor ex-presidente, pode clarecer quem teria traído o senhor, o que o senhor se refere a estrecho? Eu vou seguir as orientações das advogadas. O senhor pode clarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis, as quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação do meu advogado. O senhor ex-presidente, sabe me dizer se o PT pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. Excelência, o Partido do... Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então, essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação do defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica, que envolve três contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que o Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política. E como eu expliquei já anteriormente, voltando novamente a essa questão, a entendimento do juízo é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores, ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi aqui de fazer essas perguntas para obter esclarecimento sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fatos aqui criminosos, certo? Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito ao silêncio. Deixa só dizer uma coisa, doutor Nib, na verdade, gostaria, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte, isso já passou. Eu já fui julgado três vezes pelo povo brasileiro. O senhor se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas da opinião pública. 10% de irregular e apenas 3% de impéssimo que deve ter sido no gabinete do comitê dos tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelo meu género administrativo. Eu não posso ser julgado pelo Código de Processo Penal numa coisa que eu fui julgado politicamente 10 anos, 12 anos depois, ficar respondendo uma coisa que foi transitada em julgado. Então a decisão não é de uma primeira instância, de uma segunda, que vale tanto, mas da Suprema Corte, depois de 12 anos. Demorou 7 anos para ser julgado. E isso foi julgado, doutor, no meio da eleição de 2012. E nós ganhamos a eleição em São Paulo. Então eu acho que eu já fui julgado tanto por isso. Mas a pergunta não é sobre o pleito eleitoral, senhor. Não, mas é sobre julgamento, doutor. Eu já fui julgado. Não, veja, claro que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, nem foi acusado por esses fatos. Eu só quero entender a sua relação, essas atitudes em relação a esses fatos, que isso pode ser relevante aqui para o julgamento nesse processo. Doutor, eu não estou sendo julgado pela minha relação com qualquer subordinado. Eu não estou sendo julgado por isso. A relação é de cada um. A sua relação com o seu pessoal, obviamente que é sua. A do advogado é dele. A minha é minha. Quando um político comete um erro, ele é julgado pelo povo. Ele não é julgado pelo processo de incórdia penal, ele é julgado pelo povo. E eu fui julgado várias vezes pelo povo. Perfeito. Então vamos prosseguir aqui. Só lembrar uma coisa, a V. Exª fez referência a esse caso do Mensalão. Só que nós ouvimos aqui, nesse juízo, como testemunha, o doutor Antônio Fernando, que foi responsável pela denúncia. E ele disse a V. Exª claramente que apurou a época que não havia nenhum envolvimento do ex-presidente, por isto é que ele não foi denunciado e por isso que o processo tramitou sem que ele fosse parte. Então não cabe aqui refazer, querer refazer um caso em que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que V. Exª já ouviu aqui como testemunha um ex-procurador-geral da República que explicou as circunstâncias do caso. Certo. Acho que o doutor não entendeu as minhas questões, porque eu coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas atitudes em relação a esses fatos. Mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo a perguntas da autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-presidente afirmou o seguinte, e aqui eu abro aspas. No caso do Mensalão, porque não tinha prova, veja, começou com a maior denúncia de corrupção da história, da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da Visanet, que não era empresa pública e que o dinheiro foi pago por meio de comunicação. Mas como tinha adotado a teoria da lei do domínio do fato, que foi utilizada para punir, era preciso condenar. Então, José Dirceu e outros companheiros estavam condenados, mesmo que fossem libertados. Estavam condenados. Em outra entrevista que o senhor teria dado, que também chegou nos autos, sobre o Mensalão, em 27 do quadro de 2014, na RPT, pela jornalista, a jornalista Cristina Esteves, o senhor declarou o seguinte, O Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o Mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mais adiante da entrevista, o senhor disse o seguinte, Eu só acho que essa história vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que tem muita coisa para se contar sobre os processos, esses processos foram massacres para o PSPT e não conseguiram. Essas afirmações que o senhor fez à Autoridade Policial em 2016 e à entrevista em Portugal em 2014, são bem diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005 e que eu mencionei há pouco. O senhor ex-presidente pode esclarecer a contradição? A recomendação da defesa técnica, Excelência, é que esse tema não integra a denúncia e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso. O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus advogados? Quem sabe, doutor, um dia alguém promova um debate na Universidade Federal aqui de Curitiba, a gente possa participar junto. E eu responder tudo isso. Diante dessa contradição, senhor presidente, eu lhe pergunto e finalmente daí encerro essa questão. Na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido? A recomendação da defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou, julgamentos políticos, ele teria condenado o inocente nesse caso? Excelência, data vênia, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem vossa excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutor, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com ele, que foram condenadas no esquema criminoso. Excelência, como eu já disse aqui o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o procurador-geral da república fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar vossa excelência. É cansativo. É cansativo são as perguntas de vossa excelência. As perguntas de vossa excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, não parece que eu que vou chocar, eu devo saber. Se vossa excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Agora, eu peço a vossa excelência... Podemos continuar ouvindo o seu cliente? Peço a vossa excelência que haja de acordo com a Constituição e a lei e rogue segundo aquilo que está na denúncia. E não em fatos que não dizem respeito à ação. E mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, eu vou seguir aqui. Senhor presidente, o senhor vislumbo alguma contradição na sua posição? O senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade de todos esses crimes? Mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido ou no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa. O senhor está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, nesse momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. O senhor está julgando ninguém. Eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar porque é matéria de fixação da pena. Isso é sim. O juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Não estou representando ninguém. O senhor está falando agora. Não, esse é o momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive, falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando. Isso não se faz. Isso não se faz em uma audiência. Evidentemente. Não se faz em uma audiência isso. Proteste contra o juiz. Recorra contra o juiz. Mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público. Se apresente. O que é isso? E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. Não, não, não. Eu vou seguir adiante aqui para a questão. Senhor ex-presidente. Se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder. Que o senhor quer exercer o direito de silêncio. Que o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados. Sim. A pergunta fica mantida. E não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais. Sobre esse tema. Senhor ex-presidente. Se o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição. Em afirmar que não tem qualquer responsabilidade. Sobre todos esses crimes. Mas também não reconhecer publicamente. Qualquer responsabilidade de pessoas. Que trabalham no partido. No governo. Eu vou seguir a orientação dos advogados. Indo para a parte final aqui das minhas indagações. São algumas perguntas. Sobre atitudes. Afirmações. Do senhor ex-presidente. No curso desse processo. Senhor ex-presidente. Durante as investigações da Operação Lava Jato. O senhor tem efetado declarações bastante agressivas. Contra os agentes encarregados da apuração dos fatos. O senhor ainda. Ex-presidente promoveu a ação. De indenização. Contra uma testemunha. O senador. Delcídio Damaral Gomes. Que foi julgado em procedente. O senhor promoveu a ação de indenização. Contra um delegado. Que ainda tramita. O senhor. Ex-presidente promoveu a ação de indenização. Contra um procurador da república. Que ainda tramita. O senhor ex-presidente. Chegou até a apuração criminal contra mim. Por supostos abusos de autoridades. E por unanimidade foi reputada inviável por oito desembargadores TRF-4. Essas iniciativas foram mesmo de sua escolha, senhor ex-presidente? A recomendação é que não seja respondida a indagação. O senhor ainda que não responda. O senhor tem que dizer que não vai responder. Eu vou responder. O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu vou responder. Tem um vídeo na internet de declarações do senhor ex-presidente. Em 2.2.2016. Consta que o senhor teria afirmado, referindo seus agentes envolvidos na Lava Jato. Abre aspas. Preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir com muita humildade. Se tem alguém que pode resistir a essa euforia e ensinar a idade judiciária, sou eu. Estou disposto a fazer o que é necessário. Fecha aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor queria dizer com isso? A recomendação segue sendo a mesma. O senhor, se não for responder, o senhor tem que dizer aqui. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OES ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem. Algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com o Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Quantas vezes da próxima vez? E jamais, jamais, disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante, eu só saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e a pressão na casa do jornalista Eduardo Guimarães, depois eu vi o Duque falar, depois eu vi acho que o Léo falar, em torno de uma introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documento. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor. Quantas vezes o senhor encontrou com o senhor Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Eu acho, veja, teve encontro com ele para discutir viagem, teve encontro com ele nessa que ele foi para discutir a questão do apartamento. Tem discussões sobre a questão do futuro da economia brasileira, que em 2013, depois da passeata de junho, houve uma movimentação muito grande no descenso da economia brasileira, e muita gente me procurava para discutir o que ia fazer nesse país a economia. Eu atendi vários empresários, inclusive o Léo. Esses encontros que o senhor mantinha com o senhor Léo Pinheiro, se davam onde normalmente? Lá, sempre no Instituto. No Instituto? Sempre. O senhor mesmo mencionou que o senhor Renato Duque teria dito algo equivalente, mas isso foi em outra ação penal, e eu não vou fazer perguntas a esse respeito, porque é em outro processo. Consta também que no dia que a Polícia Federal realizou sua condução coercitiva para prestar depoimento, o senhor teria dito aos agentes policiais ao final que seria eleito em 2018 e que se lembraria de todos eles? O senhor afirmou isso para eles? Não sei se eu disse que me lembraria de todos eles. Sinceramente, sabe, e também não sei se eu disse que eu seria eleito em 2018, porque uma eleição, você tem que perguntar, é que nem mineração. Sabe, só depois da apuração é que você sabe. A verdade é que eu estava... E o senhor disse algo parecido? Não, não lembro se eu disse não. Não lembro. Mas eu posso dizer agora. Eu estava encerrando a minha carreira política já há tempo, porque se eu quisesse ser candidato eu seria em 2014. Mas agora, depois de tudo o que está acontecendo, eu estou dizendo tal de Bolson que vou querer ser candidato a presidente da República também. Excelência, pela ordem, esse registro que a vossa excelência fez referência agora, há uma questão posta sobre, inclusive, essas gravações que foram feitas à época dessa busca e apreensão, dessa condução coestiva, e que foram, enfim, há um pedido, inclusive, para que haja apuração das circunstâncias em que essa gravação foi feita. E parece muito ruim utilizar, numa pergunta de um interrogatório, uma gravação que está, inclusive, submetida, cuja validade, a legalidade, está submetida aqui à avaliação de vossa excelência. Eu não fiz referência a nenhuma gravação. Eu perguntei porque ele participou desse evento, então estou perguntando se isso aconteceu mesmo. Mas de onde surgiu essa gravação? Qual a origem que vossa excelência tem para fazer essa pergunta? Isso foi um fato que foi divulgado. Então estou perguntando se é isso que aconteceu ou não. Já está vendo, mas... Será que é uma origem da afirmação? Não lembro o que aconteceu, porque a reunião dentro do aeroporto de Congonhas, no meu depoimento, foi uma coisa muito tranquila. Foi uma coisa muito tranquila, com a presença de deputados acompanhando. A ver, não teve eu, sinceramente, não, não tenho a menor noção. Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa questão. Determine que a Política Federal devolva os IPED dos meus netos. É uma vergonha, a IPED de neto de 5 anos, está desde março do ano passado. Tem que só pedir a registração que é devolvido. Não, 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 já pedi, já foi falar, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionem, isso é que nem eu no governo. Não pensa que tudo que o senhor pede, as pessoas fazem rapidamente. Então vamos continuar aqui. Eu não vi como é que a Política Federal entrou na casa dos meus filhos. Não é com a educação que entraram na minha. Na casa dos filhos que quebraram o porta, quebraram o portão. Vamos seguir aqui, senhores presidentes. Se tiver reclamações contra a conduta da polícia, o senhor pode informar e o juiz toma providência. Mas se não tem como tomar providência, o senhor não faz essa informação. E isso que o senhor está falando até agora, nunca ouvi. Semana passada... Há incidentes formalizados, senhores, só para registrar. Há incidentes feitos pela defesa que tendem de julgamento, inclusive com apreensão de materiais de pessoas que sequer constavam no mandado expedido por esse juízo. Certo. Nós vamos continuar ouvindo o acusado, se a defesa permitir, mas vamos lá. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor, ex-presidente, prestou as seguintes declarações de evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, meu defende. A gente vê o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento, tanto da Política Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Se você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, o senhor ex-presidente, o senhor culpou a presidência da República a fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. O senhor é o julgamento da pessoa, que a vossa excelência foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestada pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas... Isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende? Não, senhora, o pertinente, a vossa excelência fez inúmeras perguntas sobre o triplex. E esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, vossa excelência, mas entende que o momento agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento. Depois do que é adequado ou inadequado politicamente, reforja a competência de vossa excelência. Vossa excelência não tem autoridade para julgar o que é conveniente ou adequado ou inadequado politicamente, com o devido respeito. Pergunta jurídica. O seu cliente fez uma declaração. Certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações. A pergunta jurídica, uma afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração pública? O senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? É que primeiro o presidente não manda prender. E o senhor vai continuar fazendo esse tipo de declaração? Eu não sei, não sei, não sei. Que vai prender os agentes públicos? Eu não sei, não sei. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não aguento na história, não sei, é no regime autoritário que o presidente manda prender. O presidente manda investigar, abrir o inquérito, denunciar. Então, o senhor não deve fazer esse tipo de declaração. E isso vale para todo mundo. Essa é a minha última... Eu só vou dizer uma coisa para o senhor. Como, com todo respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor sabe, por exemplo, a mágoa profunda que eu tenho do vazamento das minhas conversas com a minha mulher e dela com os filhos dela. Você sabe, profunda a minha mágoa. Eu nunca falei nada, eu estou tranquilo. Vamos esperar, o tempo se encarrega de recontar a história. Ah, isso não está em consideração aqui, senhor presidente. Mas ali haviam eventos probatórios relevantes. Mas só pergunta... Em outro momento, nós podemos explicar isso para o senhor, se for necessário. Essa é a minha última pergunta. Tem uma ação penal ainda contra o senhor envolvendo suposto recebimento de propins do Grupo Odebrecht, a investigação do sítio de Atibaia, pagamento de mesado pelo Grupo Odebrecht, supostamente, ao seu irmão, ao seu sobrinho. Mas esses fatos não acompanham a denúncia e também não seria apropriado fazer indagações a respeito deles. Também tem investigação em suas penais de justiça da Brasília, mas também não cabe aqui... E por que o registro de Boa Excelência, então, se não diz respeito a essa ação? O registro, porque eu não vou fazer perguntas sobre esse respeito. Está esclarecível. Está? A acusação do presente caso ainda envolve o pagamento pela Oeste de armazenagem de bens de seu acervo diferencial. Eu vou deixar a acusação e as defesas perguntam sobre esse tópico. E, dito isso, eu vou passar a palavra, então, ao Ministério Público. E, se necessário, eu faço ainda os conhecimentos adicionais ao final. Eu vou interromper pelo tamanho do ódio e nós já retomamos. Então, doutor Moura, é bom suspender mais três minutos, que alguém precisa... Cinco minutos. E eu, banheiro. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Como eu disse, eu encerrei as questões do juízo. Eu vou passar ao Ministério Público, sem prejuízo de esclarecimentos adicionais ao final do depoimento. O Ministério Público tem a palavra. Excelência. Excelência. Oi. A despeito de a Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior assegurar o direito ao silêncio, o interrogante faz questão de responder todas as indagações no Ministério Público. Ele não vai usar, a não ser que se extrapole do tema aprobando. É a única exceção. Eu não estou dando a parte à Vossa Excelência, eu estou falando com o magistrado. Obrigado. Agradeço a sua intervenção, mas eu me dirijo ao magistrado. Bom, senhor Luiz Inácio, boa tarde. Gostaríamos aqui, enquanto Ministério Público, de complementar alguns aspectos das perguntas feitas pelo juízo. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre... Pela hora, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu pediria ao Ministério Público também observar-se que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, senhor Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir ao ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente é que é um lápis verbal, mas eu pediria que você exportasse, talvez, a forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. Perfeito. Bora, senhor presidente, mais, até poderia ser essa outra forma, mas vamos fazer dessa outra maneira. Perfeito. Bom, senhor ex-presidente, então gostaria de questioná-lo. O senhor mencionou que possuiu uma relação com o senhor João Vacari Neto. Então, nos últimos dez anos, em que frequência que o senhor tinha contato, mantinha contato com o senhor João Vacari Neto? Procurador, eu poderia saber o seu nome? Perfeitamente. Meu nome é Robertson Pozo Bom. A pergunta é nos últimos dez anos. Vamos situar aqui no período da denúncia, de 2004 a 2015. Não tenho a menor noção, querido. Não tenho. Aproximadamente, o senhor costumava encontrá-lo pessoalmente, o senhor conversava por telefone com ele? Encontrava. Por telefone eu não tenho muito hábito de conversar, graças a Deus. Porque até coisa familiar é divulgada, então eu me cuido. Mas eu conversava com o Vacari, quando tinha reunião, ele e outro membro do partido, para discutir assunto de partido, assunto de campanha, assunto de publicidade, sabe? Era assim que eu me contava com o Vacari. Embora o Vacari seja uma pessoa que eu tenha muito, muito, muito respeito, o Vacari não é da minha geração sindical. Ele é uma geração mais nova. Então, eu tinha mais contato com o Ricardo Berzuini, tinha contato com o Cuxiguei. Perfeito. O senhor sabia que o senhor João Vacari Neto era diretor do Bancop, a época em que a OAS Empreendimentos assumiu o empreendimento marcantável? Eu não sei se ele era quando a OAS assumiu, eu sei que ele era presidente da Bancop. E parece que quando a dona Marisa comprou a cota, ele era, parece que, o presidente da Bancop. Perfeito. O senhor mencionou também, durante a inquisão, que o senhor sabia que o Vacari possuía um apartamento lá. Como que o senhor soube dessa informação? Todo mundo sabia que o Vacari tinha um apartamento lá. que ele tinha comprado uma cota, ele era o presidente da Bancop, ele poderia comprar quantas cotas ele quisesse. Ele disse isso ao senhor? Eu acho que ele disse, mas também tem relevante. Foi publicado uma nota pelo Instituto Lula, a qual foi juntada ao evento 724 dos Autos. Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014. O título é, Lula não é dono do apartamento no Guarujá, e se fosse? Nessa nota constou a seguinte afirmação. Dona Marisa Letícia Lula da Silva adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha previsão de entrega em 2007. Então, eu pergunto ao senhor, ex-presidente, houve de fato a quitação dessa cota do... Eu não sei, procurador, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou apenas repetir aqui um dado que eu já disse para o juiz. A minha relação com o apartamento Triplex, o apartamento 141, o normal, a do Triplex foi em 2013, quando o Léo me procurou em setembro, não sei se foi em setembro, para falar que eu tinha que visitar, eu só fui em 2014, e a dona Marisa quando me disse que tinha comprado uma cota da Bancop. É a minha relação, sabe, com esse famoso apartamento. Então o senhor não tem conhecimento sobre a quitação ou não dessa cota? Tenho, querido. O senhor sabe por quanto tempo se estendeu o pagamento, os pagamentos feitos para essa cota? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento porque quem cuidava do apartamento era a dona Marisa. Eu não sei quanto tempo pagou, se terminou em 2007, 2008, 2009, 2010, eu não sei como terminou. Essa cota do apartamento 141, o senhor sabia como ela era, qual era a metragem quadrada, por exemplo? Não, não. Não tinha conhecimento. Eu vou apenas repetir, até economizar tempo, ou seja, a minha relação com o famoso apartamento da Bancop é, de quando a minha mulher comprou, que foi feito pelo imposto de renda, a primeira visita do Léo para me falar que eu tinha que visitar apartamento porque estava acabando o prédio. Perfeito. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental como anexo da denúncia, trata-se do anexo 197, que foi um documento apreendido na sede da Bancop. Eu gostaria de, se você me permitisse. Então, mostrado esse documento, em cima consta a marca Antábrico, Návia 091208. Estou mostrado aqui, o senhor. Não tem a menor noção do que é isso aqui. Se o senhor puder olhar com calma. Não tem a menor... Então, na 22ª fase da Operação Lava Jato, foi cumprido um mandado de busca, no Bancop, foi apreendido esse documento. Esse documento é uma planilha que é datada de 9 de dezembro de 2008 e consolida a situação dos apartamentos do Condomínio Solares. Nessa planilha, há relação de todas as unidades do apartamento, constando o nome da pessoa ou a expressão estoque, e referindo-se apenas aos apartamentos disponíveis à venda, a expressão estoque. O único apartamento que consta uma expressão diferente é o apartamento 174, em relação ao qual consta a expressão vaga reservada. Então, considerando aqui as perguntas já feitas pelo juízo, de que na residência do senhor foram encontrados documentos relativos ao apartamento 174, considerando que, no próprio termo de compromisso a uma rasura na proposta de adesão que foi assinada por sua esposa, a senhora Marisa Letícia, em que a Polícia Federal detectou que havia o número 174, embaixo do número 141, sobreposto, rasurado. Eu pergunto ao senhor, era para o senhor e para a sua família que essa unidade triplex 174 do Condomínio Solares estava reservada? E eu digo para o senhor, não. Só tem alguém que pode responder, que é a Bancop. O senhor mencionou que tinha contatos frequentes com o senhor Jovacari, que ele era presidente da Bancop. Eu só tive contato sobre o famoso apartamento lá no Guarujá, no ato da compra da cota, é importante lembrar, em 2013, quando o Léo me procurou, que eu tinha que cuidar de ver o apartamento. Só. Qualquer pergunta, você perguntou para o Léo, ou para a Polícia Federal, ou... Eu pergunto porque cumprimos aqui uma função constitucional, senhor ex-presidente, e nós precisamos esclarecer. O senhor fique à vontade para responder. Eu conheço o papel do Ministério Público. Perfeito. Então, é só, finalizando essa questão, esse documento que foi encontrado na sua residência, por ocasião da busca e apreensão, que consta lá a informação do apartamento 174, edifício Nava, e o senhor não tinha conhecimento. Eu tenho certeza que a Polícia Federal conheceu mais o dito lugar que ela disse que encontrou esse documento do que eu. Especificamente aqui, com relação à sua primeira visita, o senhor mencionou que... Primeira não, única. Perfeito. A sua, né, única visita, então, mas não a única da sua família ao apartamento triplex. O senhor poderia, aproximadamente, nos citar aqui quanto tempo que durou essa visita? Foi 15 minutos? Foi uma hora? Eu não sei. O senhor não recorda? Eu não sei. Nessa visita, eu pergunto ao senhor, o senhor mencionou, durante a sua inquirição, que foi visitar o empreendimento e que, segundo lhe foi informado, me corrija se estiver equivocado, havia duas unidades disponíveis, uma unidade tipo e uma unidade triplex. Eu pergunto ao senhor, nessa oportunidade, o senhor foi conhecer também a unidade 141A do condomínio solar? Ele não fez uma afirmação perentória do jeito que a vossa excelência está fazendo. Eu pedi a ele, com devido respeito, para que a pergunta não reflete. Sim, mas eu observando que a pergunta de vossa excelência não reflete o que foi dito anteriormente, eu tenho o dever de alertá-lo de que não está correto. Pode repetir a pergunta? Pois não. Nessa oportunidade, fevereiro de 2014, o senhor mencionou que esteve junto da senhora Marisa, do senhor Léo Pinheiro, no apartamento triplex, no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, o senhor visitou a unidade 141A, aquela cuja cota... Eu não sei, mas eu fui, eu sei que eu fui no triplex. O senhor não visitou outro apartamento no local? Não sei, só fui num prédio lá. Eu não sei se passei em outro apartamento. Perfeito. É só para ficar bem claro. A questão é, se o senhor teve naquela oportunidade a curiosidade, ou a intenção de visitar aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos anos anteriores. O senhor não reflete. A cota estava vendida já. A cota foi vendida com bastante antecedência. A dona Marisa autorizou a cota a ser vendida. Encerrada essa visita, eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor recorda, foi um objeto aqui que foi trazido durante as inquirições, inclusive de testemunhas da defesa, se o senhor recorda de ter retornado um trecho da volta num carro, junto com o senhor Léo Pinheiro, e depois trocado os entregantes do carro. O senhor recorda? Veja, eu peguei o Léo para ir na porta da Volkswagen, na vinhentieta, porque o Léo, eu não sabia onde que era. Então o Léo me levou, peguei o Léo na porta da Volkswagen, ele foi me seguindo. Na volta, na volta, por gentileza, sabe, eu falei para o Léo, vamos juntos conversando. E o Léo veio comigo na volta, até a hora que eu fui entrar para a minha casa, em São Benado, e ele ia seguir para a casa dele, que eu não sei onde que é. Nessa visita, os senhores discutiram sobre as condições do apartamento? Não. Não discutiram? Não, não discutiram. O senhor recorda sobre o que o senhor conversou com ele? Não, não. Não recordo. Não recordo. Perfeito. Alguma vez, o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. O senhor recorda? Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa, e depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, se eu não sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmenti-lo. Se foram, foram. Sabe? E não discutiram, e não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Foi referido por eles que também houve nessa visita uma discussão sobre os projetos afetos relativos ao triplex. O senhor, então... Mas você também ouviu o doutor Paulo Gordilho dizer que ele notou que a gente nem estava entendendo o que ele estava falando do projeto. Ele disse em depoimento. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda de ter discutido o projeto. Eu não tenho a menor noção, se eu discutir apenas a questão da cozinha. Eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação. Já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como o senhor e não como você. É que é tão novo, não vale falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate dessa maneira. Pode deixar. Perfeito. Aí o senhor mencionou que houve uma segunda visita na qual o senhor não participou, em que teria participado, segundo o senhor referiu, a sua falecida esposa e o seu filho. O senhor sabe de quem que partiu a iniciativa para essa segunda visita? Ela deve ter sido dela. Ela chegou a comentar isso com o senhor? Ela comentou, doutor. Ela tomou a decisão e ela foi. Afinal de contas, a cota era dela. Nesse momento, o senhor mesmo disse que não havia mais cota, né? A cota era dela. A cota, ela tinha pago, mas não tinha recebido o que ela pagou. Então, ela tinha dinheiro a ver no tal do apartamento. E ela foi visitar o Triplex? Foi isso que ela disse ao senhor? Foi. Ela chegou a comentar com o senhor o objetivo específico da visita? Não, eu já disse para o doutor Moro que ela foi visitar. O senhor filho, o senhor Fábio, ele chegou a comentar com o senhor? Não. O senhor sabia se o apartamento estava em vias de reforma? O senhor mencionou aqui que não havia nada. Eu queria especificar um pouquinho mais. Não, eu não sabia se estava em reforma, se tinha alguma coisa feita. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquirição que em um dado momento o senhor manifestou que não gostaria mais do apartamento. Eu gostaria de fazer aqui algumas questões sobre isso. No dia 30 de janeiro de 2016, o Instituto Lula publicou mais uma nota ao qual eu tomo como ponto de partida para fazer algumas inquirições para fazer algumas inquirições para o senhor. A nota tem o título Os Documentos do Guarujá desmontando a farsa. No curso da nota, no seu teor, consta a seguinte informação. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Uma interrogação. Por que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, abre parênteses, que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra, as notícias infundadas boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento? E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor foi consultado para que essa nota fosse feita? Deixa eu, eu ia falar até na pergunta do doutor Moro, ia fazer, ia responder isso. Ou seja, eu não sou dirigente do Instituto. Ponto. A nota, se ela é feita, ela é feita com a direção do Instituto em combinação com os advogados que conhecem o projeto e o processo todo. O projeto conhece a funda, a bancada. Mas eu pergunto... Nem sempre, quando a nota é feita, eu estou em Instituto. Nem sempre eu estou em São Paulo. Às vezes, eu fico sabendo da nota pela imprensa. Mas objetivamente, senhor ex-presidente, o senhor foi consultado antes da emissão dessa nota? Não. Então o Instituto falou sobre uma situação que envolvia a sua família sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vocês estão exigindo de mim uma objetividade que eu ainda não exigi de vocês. Eu vou exigir de vocês, ao terminar a palavra de vocês, e eu puder falar, é que vocês me apresentem o documento de que o apartamento é meu. Porque essa é a prova. O resto é conversa fiada. Senhor ex-presidente, com todo o respeito, esse é o momento em que o senhor está sendo inquirido. Todas as provas relativas à acusação foram juntadas ao processo, todas as testemunhas estão inquiridas. Então, essa é a oportunidade para o senhor se manifestar sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pelo Ministério Público, pelo juízo, e que, quiçá, serão feitas pela defesa. Então o senhor fique inteiramente à vontade se não quiser responder, mas eu busco aqui objetividade justamente para buscar o esclarecimento de alguns detalhes. Então, especificamente em relação a... Deixa eu dizer uma coisa, o senhor... Eu me preparei... Só uma questão assim, ao final do seu depoimento, como eu faço com todos os acusados que passam aqui, o senhor ex-presidente vai ter a oportunidade de fazer declarações finais. Então, assim, se o senhor ex-presidente pretende fazer as declarações no final, eu sugeria que deixasse ao final. Mas só para tranquilizar o nosso procurador, eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam. Eu vim aqui para dizer a verdade a mais absoluta. É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta tantas vezes que, sem querer, você vai ficando irritado. Sem querer, você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o doutor Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, de que o apartamento é meu. Aí eu estarei. Perfeito. Mas, retornando à questão específica, senhor ex-presidente, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado uma vez que a nota versava sobre intenções, sobre a intenção da família do senhor. Eu vou repetir aqui o trecho da nota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Por que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, as notícias infundadas, boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento? Isso, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado isso, ou sua família foi consultada? Não, não foi. Já foi respondido. Doutor, eu tenho definido a sua questão. Vamos deixar a audiência fluir. Deixa o seu cliente respondendo. Doutor, eu perturbo a audiência todo minuto. Eu acho. Vossa Excelência não preza pela defesa, isso está claro. Eu prezo quando a defesa não perturba a audiência a todo momento. É que Vossa Excelência enxerga a defesa como alguém que atrapalha a audiência. Talvez a Constituição não dê guarida a essa posição de Vossa Excelência. Só ver a postura dos outros defensores se alguém perturba tanto a audiência. Mas a pergunta pode fazer novamente, então? Eu só queria dizer que, pelo que o senhor leu da nota, o espírito da nota, primeiro, nenhuma nota, nenhuma nota da diretoria do Instituto e dos advogados, eu preciso saber da nota. Ou seja, eles conhecem o processo sobretudo da advogada muito mais do que eu. Com essa história da Bancop mais do que eu. Pelo que eu senti, o espírito da nota é dizer que mesmo se estivesse tudo certo, depois do carnaval feito em cima do Tiflex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento. porque aquilo virou uma coisa bichada, bichada, a ponto de ter quase que marcação de convescote para saber dar o tripeco do Lula. Senhor ex-presidente, é só isso que eu acho. Na verdade, a nota afirma que mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações, então eu vou fazer uma pergunta adiante. O senhor tinha conhecimento que de fato foram realizadas reformas e modificações de moda? Não. Não. Então a nota... É porque certamente a nota respondia a uma acusação de alguém. Não, a nota... A nota respondia ou a uma matéria de imprensa ou a uma acusação de alguém. E aí agora a segunda pergunta, já que o senhor falou que a nota não é verdadeira no tocante a terem sido realizadas reformas e modificações de moda. Eu disse que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas reformas e modificações que o senhor não tinha conhecimento. Eu disse que não tinha conhecimento. Perfeito. E não sei se quem fez a nota tinha. A nota normalmente ela é feita em resposta a alguma coisa. Então é possível a nota não é o começo de um processo. A nota é o seguinte. Ou um procurador falou ou um caso da Polícia Federal falou ou um jornalista falou ou uma revista publicou. A nota normalmente ela vem em resposta. Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Eu estou dizendo meu querido procurador senhor é o seguinte eu não sei se a nota foi feita em resposta a alguém que disse que estava pronto o apartamento. E essa nota foi resolvida para dizer que mesmo que estivesse pronto não era possível mais. Eu acho que é esse o espírito da nota. Perfeito. Prosseguindo aqui o senhor mencionou que durante a inquirição que a desistência se deu em decorrência do apartamento ser um local público o senhor ser uma figura pública e aí eu pergunto ao senhor uma vez que essa data vênia a premissa está errada ele não disse que houve desistência ele disse que não houve interesse na compra então a premissa é totalmente diferente daquela colocada por vossa excelência. Perfeito. Então vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu no interesse do apartamento depois de ter visto por compra. Doutor a premissa é que eu gostaria de que fosse reproduzida de forma fidedigna a declaração que a premissa na pergunta eu acho assim acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente que ele está indo bem está respondendo as questões eu agradeço a minha relação com o cliente eu não preciso da intervenção de vossa excelência você vai reconhecer que a premissa da pergunta estava errada então eu não posso aqui ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente e ficar em silêncio veja vamos prosseguir então pode fazer a pergunta formular a excelência senhor ex-presidente o senhor não prosseguiu na compra do apartamento ou no interesse do apartamento triplex porque o local do apartamento a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento ou porque esse fato veio à tona como foi o que constou na nota duas coisas a primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta sabe da situação do apartamento tá agora o apartamento não era meu o apartamento eu vou repetir aqui o apartamento a dona Marisa comprou cota da Bancop perfeito o senhor teoricamente o apartamento era sabe o resultado da compra das cotas eu quando fui lá eu perdi o interesse no apartamento pela situação do apartamento e depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da república sabe conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira de uma quarta-feira de fins ou qualquer coisa o senhor vamos dividir essa questão dois motivos o senhor disse que não perdeu interesse pela situação do apartamento o senhor poderia ser mais específico o apartamento tinha muita escada o apartamento era muito subido o apartamento era muito apertado tinha várias coisas então não foi nesse contexto pergunto ao senhor que foi instalado um elevador que custou 700 mil reais nesse apartamento eu não conheço o elevador não sei quanto custou estou sabendo agora quanto custou eu vou repetir pro procurador a mesma coisa que eu mostrei pro doutor Moro a mesma coisa você se eu tivesse pedido elevador você poderia me mandar pra uma clínica por questão de insanidade mental porque eu vou lhe mostrar uma foto não é necessário eu vou lhe mostrar por favor eu pego o documento o senhor já mostrou ele tem o direito de responder o apartamento do meu apartamento pra ele esse é o apartamento que eu moro há 18 anos já foi visto eu vi na outra oportunidade que o senhor mostrou então se eu tivesse que pedir um elevador eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro há 18 anos e que pretendo morar por mais outros oito sabe tudo bem a interpretação do senhor a pergunta foi objetiva mas a minha resposta foi objetiva a questão é só se o senhor alegou que a escada estreita era um objetivo uma das situações que retiraram o seu interesse eu pergunto se o elevador não foi justamente pra atender os seus interesses tem que perguntar pra quem fez não é só um problema de escada estreita é que é muito degrau de escada pra um velhinho subir aí objetivamente pra encerrar essa questão nem o senhor nem sua falecida esposa nem seus filhos o senhor tenha conhecimento que pediu a instalação desse elevador não ok senhor presidente no dia 4 de março de 2016 no cumprimento do mandato de busca e apreensão na 24ª fase da operação Lava Jato no endereço para o qual foi levado parte do acervo do senhor foi identificado uma grande quantidade de material que estava condicionada de uma série de caixas nessas caixas além das inscrições indicando que elas foram retiradas do palácio da Alvorada algumas até com a indicação de presidência da república havia indicação praia e sítio esse documento está juntado como prova documental anexo 234 da denúncia vou passar para o senhor para poder dar uma olhada acreditado aqui o repasse ao senhor ex-presidente de duas fotos de caixa com anotações de residência praia e é esse aqui diz é esse praia tem um segundo ah e outra na outra folha madeira de sítio o senhor presidente pode dar uma olhadinha livro da Alvorada seria tão bom se tivessem trazido aqui quem é que teve acesso a esse arquivo a essa do ministério público da polícia federal senhor ex-presidente esse documento está juntado na denúncia eu estou respondendo a pergunta do senhor eu ainda não terminei a pergunta eu estou que nem o doutor moro eu quero terminar a minha pergunta sim mas acontece que aqui quem faz as perguntas nesse momento é o ministério público o senhor vai ter oportunidade para poder falar então eu vou seguir com a minha pergunta já que o senhor já viu o documento o senhor saberia explicar o motivo pelo qual havia inscrição praia nessas caixas é isso que eu queria falar veja isso aqui devia estar no palácio da Alvorada como todo acervo eram 11 contêineres de acervo de tudo que é coisa boa e tranqueira quem pode responder o que está dentro dessa caixa é quem foi investigar é quem abriu as caixas eu nunca deixa eu terminar a pergunta por favor eu nunca abri uma caixa nunca visitei o acervo não sei o que tem dentro e portanto o senhor federal foi no sindicato e abriu essas caixas poderia ter dito o fato de estar escrito praia é porque eu ia na praia quando eu era presidente eu ia na praia eu ia em Nema na praia da Marinha eu ia em Marambaia eu ia lá no Forte Alcântara no Guarujá certo então não quer dizer nada eu sinceramente fico a pergunta não tem relação com o conteúdo mas com a inscrição especificamente praia o senhor saberia dizer qual seria o destino dessas caixas escrito praia eu vou responder com todo sem ficar nervoso pergunto pro policial federal que abriu lá eu vou perguntar pro senhor sabe não sei perfeito então seguindo aqui só uma pergunta complementar nessa mudança que foi efetuada do palácio perfeito do áudio perfeito então nessa ação penal 504-65-294 continuidade de depoimento do senhor Luiz senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva eu repasso a palavra ao Ministério Público então retomando as questões acerca de caixas que foram fotografadas na rua João Loto em São Bernardo do Campo que teriam sido retiradas do Palácio Alvorada com indicações praia e sítio o senhor saberia informar quem que definia o destino do acervo presidencial dos seus objetos para definir que poderia definir a localização para onde seriam enviadas essas caixas que poderia ter inscrito praia ou sítio nas caixas eu não sei deixa deixa dizer uma coisa uma coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso também disse aqui porque somente quem foi presidente é que sabe o que acontece eu nunca nunca entrei nos porões do Palácio Alvorada pra saber se tinha uma duas ou mil caixas nunca nunca entrei aonde se guardava os acervos da presidência da república pra saber se tinha uma ou duas cartas ora eu sei que aquilo eu sei que o acervo é uma coisa sabe privada mas de interesse público portanto o presidente da república que sai tem que ter a responsabilidade de tentar cuidar daquilo eu se soubesse que é da isso eu teria deixado lá no palácio pro próximo presidente ter que cuidar como eu não tinha interesse por nada eu poderia ter deixado se é uma coisa de interesse público eu tinha até sugerido ao ex-governador de Brasília que era preciso construir um museu da república pra que não ficasse o presidente da república procurando um lugar pra guardar as coisas sabe então deve ter participado todos os funcionários faxineiro cozinheiro todo mundo participou disso a única coisa que eu sei é que eu tinha uma decisão na minha vida eu vou governar esse país até o dia 31 de dezembro de 2010 qualquer outro assunto só depois de 31 de dezembro certo senhor ex-presidente como o senhor mencionou esse acervo vamos entrar aqui especificamente numa parte da denúncia que trata sobre a armazenagem desses bens na Graneiro eu pergunto pro senhor o senhor sabia que a OAS custeou a armazenagem de parte do acervo do senhor na Graneiro o senhor sabia? fiquei sabendo depois na época o senhor sabia? na época eu nem sabia pra onde ia certo o senhor sabe como a OAS custeou se ela fez uma doação formal não sei não sei eu sei que o presidente do instituto que foi uma das pessoas que me parece que a partir de janeiro do começo de 10 ou 11 de janeiro foi chamado pra tentar encontrar um lugar pra guardar essas coisas certo o que ele disse aqui o que ele disse aqui é que ele tinha chamado o Léo Pinheiro pra perguntar se ele tinha algum galpão pra guardar essas coisas e por que ele escolheu o Léo Pinheiro? ah não sei não sei certamente porque encontrou com o Léo só não poderia ser eu porque eu não tinha o senhor sabe onde ele se encontrou? ah não sei onde Paulo Camoto encontrou com o Léo Pinheiro? não sei o senhor sabe se foi no instituto Lula? não sei certo nessa ação penal em que o senhor é réu o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental como anexo da denúncia o anexo 269 excelência eu vou pedir pra mostrar pro interrogado planexo 279 ah 2.009 perdão contrato de armazenagem peço pro senhor da moradinha se quiser se o senhor puder por gentileza observar o objeto desse contrato esse contrato ele diz que o objeto é o seguinte armazenagem de materiais de escritório imobiliário corporativo de propriedade da construtora OAS limitada considerando que os bens armazenados na Graneiro eram parte do acervo do senhor e não material da OAS o senhor sabe por qual motivo consta do contrato referência a armazenagem de materiais de escritório imobiliário corporativo de propriedade da construtora OAS pelo que eu já ouvi em depoimentos aqui é que a OAS mantinha uma reserva na Graneiro para cuidar das coisas dela e essa reserva da OAS era mantida por esse contrato? Era para cuidar das coisas da OAS O senhor sabe se esse contrato abrangia o material da OAS também ou apenas o material do senhor? Pelo que eu vi em depoimento aqui a origem desse espaço da OAS era para guardar as coisas delas É isso que o senhor sabe Desculpe interromper mas só para ser mais claro na pergunta para facilitar até a resposta do senhor O senhor sabe se esse contrato específico abarcava realmente material da OAS ou era apenas material do aterro do senhor? Não sei Nessa época em que o contrato foi iniciado aqui consta a data janeiro de 2011 o Instituto Lula tinha capacidade financeira para custear essa armazenagem Não existia Instituto Lula Não existia Instituto Lula Não existia Não existia Eu tomei a decisão de voltar para um lugar que era chamado Instituto Cidadania que foi criado em 1992 e porque eu também tomei uma decisão na vida havia muitas críticas que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha feito jantar enquanto era presidente para arrecadar fundo para fazer o Instituto dele eu tomei a decisão de que enquanto eu fosse presidente da república eu não discutiria absolutamente nada sabe da minha vida depois da presidente da república por isso eu decidi votar para o Instituto Cidadania em função disso nós não tínhamos dinheiro porque eu não tenho nem começado a pensar em fazer arrecadação é por isso que eu acho que foi conversado com o Léo Pinheiro certo no entanto senhor ex-presidente também nessa ação penal que o senhor é réu o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental que consta como anexo 182 da denúncia é uma informação elaborada pela Receita Federal do Brasil que diz que neste ano mesmo de 2011 o Instituto Lula recebeu mais de 2 milhões e meio de reais e seguiu recebendo em 2011 e 2014 valores que ultrapassaram os 34 milhões de reais eu pergunto para o senhor por qual motivo então mesmo em 2011 o Instituto Lula não arcou com essa despesa de armazenagem não sei deixa eu lhe falar uma coisa o Instituto Lula não existia levou meses para a gente decidir criar o Instituto Lula eu na verdade queria criar uma coisa chamada Memorial da Democrafia uma sugestão de um companheiro ministro meu que era uma coisa aliás chegamos a discutir pensar em fazer um projeto de lei para que uma universidade federal assumisse os projetos dos presidentes da república o meu sonho era fazer um memorial em que a gente pudesse contar a história popular deste país a história que muitas vezes não é contada pelos livros porque muitas vezes a história no Brasil é contada pelos vencedores os devotados não participam da história e isso depois que nós deixamos a presidência da república o Instituto Cidadania eu não sou tesoureiro do Instituto Cidadania não sou diretor do Instituto Cidadania o Paulo Camoto esteve aqui prestando depoimento sobre o acervo vocês poderiam ter perguntado para o companheiro Paulo Camoto certo seguindo aqui senhor ex-presidente além do Instituto Lula o senhor é sócio da empresa lius palestras eventos o senhor recebeu recursos da lius suficientes para custear essa armazenagem de bens que foi paga pela OS não no começo não certo pois bem consta que também na denúncia na quebra fiscal que é referenciada no item 183 folha 103 dessa denúncia que a lius recebeu entre 2011 e 2014 mais de 21 milhões de reais desse montante ou seja quase de 50% 9 milhões e 920 mil reais vieram das construtoras Camargo Correia Odebrecht Queiroz Galvão OAS UTC e Andrade Gutierrez e que entre 2011 e 2014 o lucro distribuído ao senhor foi de 7 milhões e 589 mil 936 reais e 14 centavos Por que que o senhor ao longo desse período não usou esses 7 milhões e 500 mil reais recebidos da lius para pagar essas parcelas de cerca de 20 mil reais mensais pagas pela OS Era porque talvez todo mundo achasse que tivesse certo que não era preciso Eu na verdade retirei Eu achava que estava certo Não, eu não sei Veja Eu eu tirei 7 milhões porque eu depositei para cada filho meu uma quantia de aposentadoria privada aposentadoria complementar E ninguém nunca discutiu no instituto de que era preciso pagar isso Estava tão tranquilo a questão do depósito do material Primeiro porque eu sei que o Paulo foi atrás do sindicato do metalúrgico O sindicato do metalúrgico estava utilizando o salão que está hoje para fazer uma reforma E sinceramente nunca se pagou porque nunca se discutiu Agora pagamos o aluguel mais barato para o sindicato E está menos cuidado obviamente Prosseguindo nos questionamentos senhor ex-presidente Foi o senhor o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra à presidência da Petrobras Excelência pela ordem Essa questão já foi esclarecida Vossa Excelência fez essa pergunta já foi esclarecido Mas já foi esclarecida a Vossa Excelência Foi perguntado do José Eduardo Dutra não foi? Não foi Toda a indicação para o diretor da Petrobras ele já disse que seguiu um procedimento Doutor está referida a sua questão Essa pergunta não foi feita Deixe o seu cliente responder Pode repetir a pergunta? Pois não Senhor ex-presidente o senhor foi o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra para a presidência da Petrobras? Foi Foi uma indicação pessoal do senhor Indicação do presidente da república Não é pessoal É a indicação de uma instituição chamada presidência da república Perfeito O senhor Que é ele e o governo Perfeito O senhor conversava periodicamente com o senhor José Eduardo Dutra sobre a administração da Petrobras? Não Não Lamentavelmente Lamentavelmente quando as pessoas assumem uma empresa importante como a Petrobras as pessoas viram petroleiros ou seja ou seja as pessoas passam a tomar decisões dentro do conselho da Petrobras e não precisam e não precisam ouvir o presidente da república a não ser se você tem uma coisa estratégica para discutir Nessa ação penal em que o senhor responde o Ministério Público Federal juntou uma prova documental é o anexo 25 da denúncia é uma ata da diretoria da Petrobras se for possível mostrar o interrogado e silêncio na denúncia anexo 25 na denúncia anexo 25 o estado de ata Petrobras poderia ler eu confio em você se quiser ler tem problema perfeito o senhor fique à vontade se quiser ler é só para lhe dar suporte se for do seu interesse ou da sua defesa Nessa ata de 14 de maio de 2004 consta o seguinte o conselheiro e presidente da Petrobras José Eduardo de Barros Dutra nos termos do estatuto social submete ao conselho de administração proposta de substituição do diretor de abastecimento da companhia analista de comércio e suprimento sênior Rogério Almeida Manso da Costa Reis indicando para o cargo o engenheiro de equipamento sênior Paulo Roberto Costa é objeto da acusação dessa ação penal uma discussão sobre a substituição justamente do Rogério Manso pelo senhor Paulo Roberto Costa eu pergunto ao senhor quem passou o nome do Paulo Roberto Costa para o senhor José Eduardo Dutra para indicá-lo à diretoria da Petrobras isso passou pelo senhor só respirar aqui para não eu já respondi hoje três vezes deixa eu lhe falar uma coisa o nome do Paulo Roberto Costa passou pelo crime que passa todos os diretores principais da Petrobras é uma indicação que vem dos partidos aliados que vem dos ministros que vem das bancadas passa pelo GF que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra passa para catatribil que vem para mim e que eu mando para o conselho da Petrobras o José Eduardo Dutra como presidente da Petrobras deve ter submetido ao conselho sim mas a pergunta é mais específica se me permite com todo o respeito se o senhor não sabe o senhor pode dizer que não sabe especificamente o senhor anuiu com essa nomeação participou dessa nomeação porque a instrução aqui o que está ventado o que não, mas aí doutor também vou fazer uma reivindicação porque realmente isso aí eu já perguntei do Paulo Roberto Costa especificamente a não ser que tenha alguma circunstância mais específica a questão era só se ele a questão era se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou a anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do do manso pelo Paulo Roberto Costa doutor procurador eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse não precisa conversa com o presidente da Petrobras ao passar pelo roteiro que eu disse como é que se indica as pessoas isso vai ao conselho da Petrobras e o presidente da Petrobras é membro do conselho e ele é o presidente da Petrobras ele submete ao conselho a pergunta desculpe o senhor presidente intervir a pergunta é objetiva o senhor conversou com o José Eduardo sobre a nomeação do Paulo Roberto Costa perfeito a gente não precisa ver todas as perguntas como sendo acessível é uma pergunta que você responde sim ou não nessa ação penal que o senhor é réu também o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental no anexo 134 da denúncia é uma tabela se for possível mostrar a ele excelente o ex-gerente executivo da diretoria de serviços da Petrobras o senhor Pedro Barusco e que contempla uma série de obras da Petrobras nas linhas e também consta numa coluna percentuais de propinas percentuais de vantagens indevidas o senhor pode notar nessa planilha que há uma menção ali na coluna casa ou parte só pela ordem a planilha não consta a palavra propina então eu gostaria que o senhor ou reformulasse a questão ou fosse fidedigno ao documento eu não falei que a planilha constasse a palavra propina isso foi dito pelo próprio autor da planilha então foi dito que haveria uma coluna de propina então é preciso esclarecer não consta nesse documento referência a palavra propina perfeito eu agradeço a sua intervenção então especificando a coluna em que consta 0,5 1 parte ou 0,5 1 casa 2 casa foi explicitada pelo colaborador Pedro Barusco compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei e se tratava de uma divisão de percentuais de propinas em grandes contratos celebrados por empreiteiras dentre as quais a OAS em contratos com a Petrobras segundo foi revelado por Pedro Barusco quando apresentou essa planilha havia uma distribuição um rateio de propinas que era destinado aos próprios funcionários públicos da Petrobras ele, Renato Duque e outros e também um percentual que era destinado aos partidos que suportavam aqueles diretores no poder especificamente no que interessa a presente ação foi dito por ele que um percentual de 1% poderia ser por vezes maior ou às vezes menor era destinado ao partido dos trabalhadores segundo ele explicou esse percentual foi destinado por anos pelo menos desde 2006 até 2012 o senhor tinha conhecimento dessa destinação? por que que eu sou obrigado a acreditar no Barusco? ninguém está formando isso era uma pergunta o senhor tinha conhecimento disso? eu não conheço esse cidadão nunca vi esse cidadão o senhor Pedro Barusco no ambiente em decorrência do seu acordo de colaboração ele não só afirmou isso como restituiu a parte que lhe cabia que era um percentual dessas propinas conforme o relato por ele apresentado só que ele restituiu de fato esses valores foram cerca de 97 milhões de dólares mais de 300 milhões de reais e aí a pergunta que eu faço ao senhor é o senhor sabia para onde ou se o senhor tinha conhecimento que fosse destinado valores para o partido dos trabalhadores? eu não conheço esse cidadão não sei quanto que ele devolveu não sei se ele distribuiu dinheiro para o PT ou para alguém ele é que falou ele é que sabe então o senhor não tem conhecimento da distribuição de valores para o PT não tenho conhecimento o senhor falou que deixa eu lhe falar uma coisa doutor para ficar muito certo se em algum momento um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da república e dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras perfeito mas aqui a gente está analisando fatos concretos o fato concreto perfeito ele está informando de uma 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 que praticou que sabe os 97 milhões de reais que ele restituiu o senhor não sabe se foi destinado um valor igual ou maior como ele colocou o partido dos trabalhadores só ele pode saber seguindo aqui então senhor ex-presidente nessa ação penal em que o senhor é réu o ministério público federal juntou a seguinte prova documental no evento 724 que são registros de ligações telefônicas constam nesses registros registros telefônicos que o senhor Léo Pinheiro fez em 2013 e 2014 para o segurança do senhor o senhor Valmir Moraes pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento se quando Léo Pinheiro fez esses registros ou essas ligações aconteceram entre Léo Pinheiro e Valmir Moraes a intenção de Léo Pinheiro era falar com Valmir Moraes ou com o senhor? certamente que ele é comigo certo além desses registros telefônicos o ministério público federal juntou também como prova documental marcações de encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro no Instituto Lula dentre outros lugares que constam nesse evento 724 eu tenho a relação aqui para o senhor se o senhor quiser dar uma olhada eu acho que será pertinente para o senhor acompanhar as perguntas que eu vou fazer em seguida para o senhor mostrado aqui é o anexo senhor ex-presidente anexo 27 do evento 724 isso e seguirá senhor ex-presidente existem outros anexos aí que também foram juntados como provas documentais no evento 724 dessa ação penal se o senhor puder ficar nesse primeiro ainda que é o primeiro que eu vou lhe fazer a pergunta consta nesse registro um encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro na data de 6 de junho de 2013 o senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? então não é o primeiro que eu recebi não é o anexo 27? o anexo está 27 isso se o senhor puder observar a data lá em cima até aqui está certo certo então o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? encontrei e ele fez uma viagem comigo para a República Dominicana certo República Dominicana ou um país lá qualquer considerando que é 2013 nessa oportunidade o senhor conversou com ele sobre o triplex no Guarujá? não conversou sobre contratos da Petrobras? não certo se o senhor puder passar para o próximo anexo por favor como o senhor pode observar também é um registro de 3 de setembro de 2013 o senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? eu não lembro se essa data foi a data em que ele foi falar comigo do apartamento pode ter sido essa data? pode ter sido perfeito e foi essa primeira data que ele tratou com o senhor? foi a primeira data que ele tratou perfeito existe o seguinte se o senhor puder passar por gentileza é o anexo 37 do evento 724 registro de data 31 de março de 2014 o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? eu encontrei se encontrei com o Léo Pinheiro e com o Rodolfo Torinho que está aqui na agenda que era o presidente do sindicato das indústrias da construção pesada o senhor tratou do triplex? não ele foi me apresentar o Torinho porque eu o Torinho já morreu eu era contra o Torinho ser presidente do sindicato porque o Torinho tinha sido o senador do PSL da Bahia portanto era ligado ao Antônio Carlos Magalhães segura que eu não tinha muito apreço e eu achava que era portanto colocar alguém que tivesse uma melhor relação depois eu participei depois desse evento aqui eu participei de um evento na CNI lá em Brasília na Confederação das Indústrias com todos os empresários da construção civil para discutir a possibilidade que a construção civil brasileira tinha no mundo sobretudo com os países africanos por conta de um programa chamado PIDA eu estou falando coisa que você me perguntou para antecipar eu vou ficar no vou voltar para o texto agora então ele me levou o Torinho para me conhecer e depois eu quero lhe dizer que embora eu não gostasse do Torinho depois no pouco tempo que eu convivi com ele eu passei a gostar porque era uma pessoa competente perfeito como o senhor disse voltando ao próprio texto nesse dia 31 de março se o senhor puder observar a reunião marcada com o Léo Pinheiro estava marcada para as 16h30 consta também uma reunião nesse mesmo dia com o João Vacari às 18h30 o senhor se reuniu com o João Vacari nesse dia também eu tenho reunido essa e outras vezes o senhor se recorda que tratou com o João Vacari não veja em 2013 em 2013 você pode ter discutido o PT você pode ter discutido a CNB que é uma tendência dentro do PT eu posso ter discutido a questão das eleições para deputado federal estadual do sindicato dos bancários que estava uma rara divergência interna sabe tudo bem senhor presidente só para que possamos ser mais objetivos aqui se o senhor não se recordar se for algo que pode ser ou não peço só para o senhor se for o caso se o senhor entender que é pertinente dizer que o senhor não se recorda consta o seguinte que é o anexo 38 em 2 de junho de 2014 quando a operação Lava Jato já estava com a sua fase ostensiva muito noticiada 2 de junho ou 3 de junho se não me engano é o e-mail de 2 de junho com uma agendando uma reunião no dia 3 de junho não a primeira é 31 31 de março a outra aqui está dia 3 não 2 de sexta certo isso 2 de junho com agenda para o dia 3 exatamente constam no evento 724 ligações de Paulo Camoto e Léo Pinheiro nesse dia 2 de junho no dia 3 de junho consta esse registro de encontro do senhor com Léo Pinheiro o senhor encontrou com Léo Pinheiro nessa data? certamente encontrei se está na minha agenda encontrei o senhor se recorda qual foi o assunto tratado? não certo pode ser viagem pode ser sabe a economia brasileira que nesse momento estava numa situação muito delicada pode ser a questão eleitoral certo o senhor tratou da Lava Jato nesse encontro? certo nessa data consta uma reunião do senhor Léo Pinheiro às 17 horas e uma reunião antes com Sérgio Machado da Transpetro o senhor se encontrou também com Sérgio Machado na mesma data? isso no dia 3 do 6 se o senhor puder olhar mais abaixo ou perdão um pouco antes eu estou com a data já de 25 me desculpe eu estou com a data aqui o anexo está escrito na parte superior anexo 38 já é aqui já é aqui já é aqui já é passado às 17 horas consta a reunião com Léo Pinheiro um pouco antes consta a reunião com o senhor Sérgio Machado não está aqui no meu anexo tem dois grifados em verde se não me engano um é Léo Pinheiro o Sérgio Machado foi me convidar para a inauguração de um navio porque eu tomei uma atitude de colocar nome no navio de personalidade brasileira personalidade histórica por exemplo recuperar o nome do 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 Chalmegro Antônio Cândido de colocar de Sérgio Buarque de colocar de pessoas muito importantes da política brasileira que estava esquecido certo e ele foi me levar alguns modelos uma réplica de navio já feita pela Petrobras certo prosseguindo peço gentilmente ao senhor que siga para o próximo documento que é o anexo 43 prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal registro de reunião no dia 25 de julho de 2014 encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? você está aqui deve ter me encontrado o senhor se recorda qual foi o assunto tratado? eu teria que colocar dúvida o senhor se recorda qual foi o assunto tratado? não sei o que foi tratado não certo nesse dia consta a reunião do senhor às 16 horas com o Léo Pinheiro e uma reunião com o João Vacari Neto às 14h30 o senhor se recorda do que tratou encontrou com o João Vacari nessa data? eu não vou saber se eu encontrei com o Vacari em 25 de junho de agosto agora se está aqui na agenda e essa agenda foi feita pelo meu pessoal certamente eu me encontrei o senhor se recorda do que tratou com o João Vacari? não sei houve algum assunto comum que o senhor tratou com o João Vacari com o Léo Pinheiro nessa data? não o senhor tratou do triplex nessa data? vou até bom reforço aqui o Vacari nunca tratou comigo de triplex perfeito vamos passar para o próximo anexo que é o documento anexo 44 prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal consta o registro de uma reunião em 13 de outubro de 2014 uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro o senhor de fato encontrou com o Léo Pinheiro eu tenho contato com o Léo Pinheiro tudo que você perguntar que estiver aqui e essa agenda for pega pela política federal do instituto certamente que aconteceu o senhor se recorda do que tratou com ele? veja muitas vezes na conversa com o Léo se discutia quando tinha viagem anteriormente era palestra quando tinha nessa época aqui de 2014 o grande problema que as pessoas queriam discutir era a situação econômica do país do futuro do país o que que ia acontecer muitas dúvidas com relação a continuidade da companheira Dilma Rousseff o que que ia acontecer na economia quem ia ser ministro da fazenda quem ia ser não apenas o Léo muitos empresários muito o senhor tratou da operação Lava Jato nesse momento? não deixa eu lhe falar uma coisa eu fico assim curioso com relação a operação Lava Jato eu vou interromper um pouquinho o senhor presidente pelo tamanho do áudio aí nós já retomamos falta só mais um mas é que eu não preciso estar aqui no processo eu fico toda hora que você pergunta do Lava Jato deixa eu contar uma coisa eu sei não tem um cidadão nesse brasileiro nesse país ele não está gravando eu não quero gravar pode deixar para registrar tudo então nessa ação penal 504-6512-94 continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva o ministério público fez uma pergunta ao senhor ex-presidente o senhor respondeu uma parte e o senhor tinha uma complementação agora o senhor fica à vontade para complementar então fique à vontade senhor ex-presidente toda agenda que está aqui eu parto do pressuposto que tem acontecido agora pode não ter acontecido por desmarcação da audiência da agenda denominha como eu quero crer que não houve desmarcação eu estou dizendo isso perfeito vou prosseguir então que é a última pergunta especificamente sobre essas marcações na agenda do senhor também foi juntado no evento 724 anexo 9 registros de contatos telefônicos no dia 28 de outubro de 2014 3 de novembro de 2014 7 de novembro de 2014 entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Camoto em seguida no dia 10 de novembro de 2014 consta a marcação de reunião entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro o senhor de fato encontrou com o senhor Léo Pinheiro nessa data? eu sinceramente não sei primeiro o telefonema com relação ao Léo e ao Paulo Camoto os dois são vivos pode perguntar para eles com relação se eu encontrei para o Léo eu vou repetir a mesma coisa eu parto do pressuposto que se está na minha agenda eu posso ter encontrado e posso não ter encontrado sabe? nessa oportunidade o senhor tratou com ele a respeito do triplex? não eu vou repetir outra vez para ficar aconselhado eu tratei do triplex com o Léo uma vez que ele foi no instituto dizer que eu tinha que visitar e o dia que eu fui visitar o prédio nunca mais tratei de triplex nem de quadruplex certo o senhor mencionou que mesmo após ter visitado em fevereiro de 2014 o triplex o senhor não comunicou que não tinha interesse mais no triplex para nenhum empregado da OAS ou diretor da OAS é fato isso? procurador eu não tinha contato com diretores da OAS então o senhor não comunicou não aí eu pergunto ao senhor considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo doutor Júlio Noronha são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex seja pelo senhor seja por sua falecida esposa e filho o senhor não mesmo assim o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? procurador apenas um não são dias depois eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014 você está falando de dezembro de 2014 não são dias são quase um ano de diferença então vamos lá o senhor falou que visitou em fevereiro de 2014 mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31 do 3 de 2014 posso ter tido outras reuniões o Léo não tratava de triplex o Léo tratava de empresa o Léo tratava de economia mas ele esteve com o senhor na visita mas não conversou sobre o triplex ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que as dicas já foi dicas há uma assistência na pergunta em outubro de 2013 quando ele foi ao instituto e conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014 nunca mais se conversou sobre o triplex uma outra questão aqui já encerrando os questionamentos senhor ex-presidente o senhor mencionou que teve conversas com o senhor João Vacari e aí eu pergunto ao senhor depois que se tornou público depoimentos de colaboradores no sentido de que João Vacari era a pessoa responsável por receber vantagens indevidas do partido dos trabalhadores ou seja no final do ano de 2014 início do ano de 2015 em alguma das oportunidades em que o senhor esteve com João Vacari o senhor indagou ele sobre isso se de fato ele tinha recebido em nome do partido primeiro eu aprendi com vocês advogados de que todo mundo é inocente até provar que ele é culpado portanto o Vacari era tratado por mim como um dirigente nacional do partido dos trabalhadores e eu não conversava de finanças de PT porque eu não era da direção do PT ponto mas aí eu pergunto foram diversas as pessoas a indicar que ele teria recebido em favor do partido dos trabalhadores vantagens indevidas o senhor não perguntou se era verdade os fatos independente do julgamento ou não o senhor não perguntou se de fato aqueles fatos ele sempre negou ele sempre negou então o senhor perguntou e ele negou é isso não importa se eu perguntei ou não ele sempre negou negou pela imprensa negou publicamente negou o encontro do PT perguntando especificamente o senhor conversou com ele sobre isso eu sinceramente sinceramente não interessa se eu perguntei ou não o senhor não gostaria de responder não é que eu não goste de responder é que o Vacari não devia explicações a mim ele era da executiva nacional do PT e eu não era ele era tesoureiro do PT e eu não era e o PT não tinha que prestar conta para mim das suas finanças eu entendi a sua linha de argumentação mas é uma pergunta objetiva senhor ex-presidente com todo respeito o senhor chegou a conversar com ele sobre isso ou não vamos dizer eu perguntei e ele disse que não então o senhor perguntou para ele e ele disse que nunca recebeu está bem assim não eu só gostaria de que o senhor você precisava de qualquer gente de uma resposta então eu estou dando uma resposta não ia ficar nesse trocadilho entre o procurador um ex-presidente então eu quero resolver isso perfeito o senhor o que está se perguntando aqui é a sua versão sobre os fatos espero que não seja por essa resposta minha que eu seja condenado o senhor fique à vontade para responder ou não mas a pergunta é sobre um fato objetivo eu agradeço a sua disponibilidade senhor ex-presidente tem mais perguntas tem mais perguntas excelência o acidente de acusação tem perguntas os defensores que não do próprio acusado tem perguntas excelência pela ordem quer fazer um intervalo de alguns minutos não acho que vamos resolver excelência é assim excelência peraí peraí um momentinho só excelência o interrogando o interrogando não vai responder as perguntas dos advogados dos demais acusados sobretudo dos acusados que são delatores já formalizados já homologados ou em processo de andamento de sorte que em relação às perguntas formuladas por todos os advogados o assistente de acusação já disse que não o interrogando não vai responder nós retomamos isso essa questão dentro de 5 minutos tem mais olhos e langas nessa ação penal 504.65.12.94 continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Luzan Silva eu passo a palavra às defesas a defesa do senhor ex-presidente isso ficou registrado em áudio já em vídeo antes da interrupção anterior declarou que não que se o cliente teria sido orientado a não responder perguntas dos defensores dos demais acusados é isso mesmo né? isso mesmo bem eu normalmente só guardar um minutinho aqui os defensores dos demais estão chegando bem então como eu ia dizendo os o defensor do senhor ex-presidente mencionou antes de interrompermos a audiência que o senhor cliente não pretendia responder as perguntas dos defensores e mais acusados não obstante esse direito ao silêncio eu indago aos defensores se ainda assim querem fazer as perguntas para ficarem registradas ou preferem não fazê-las eu teria algumas perguntas mas eu prefiro até por uma questão de uma linha da defesa não deixá-las registradas não deixá-las registradas exatamente os defensores do próprio acusado então tem perguntas você tem alguma pergunta acho que não sem perguntas sem perguntas sem perguntas acho que o interrogante naturalmente vai fazer uso daquela parte final sim agora vou deixar essa oportunidade senhor ex-presidente então o seu interrogatório chegando ao final o senhor gostaria de fazer alguma declaração no final gostaria então fique à vontade gostaria bem primeiro eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve eu quando fui eleito presidente da república em 2003 eu tinha um compromisso de fé eu tinha consciência que eu não podia errar porque eu me espelhava no Valença na Polônia que depois de ter sido sindicalista depois de ter sido presidente da república ele foi presidente de quatro anos e quando tentou se reeleger teve apenas 0,5% dos votos e eu dizia para mim todo santo dia que eu não tinha o direito de errar porque se eu errasse a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo nunca mais presidente da república não foi feito para metalúrgico não foi feito para quem não tinha diploma universitário não foi feito para quem só tinha diploma primário era torneiro mecânico eu pacientemente assumi a presidência da república quando todos os intelectuais brasileiros e sobretudo os economistas diziam que o país ia acabar que o país não se sustentava o país não tinha dinheiro para pagar as suas importações o país não tinha dinheiro devia 30 bilhões do FMI e todo final de ano era obrigado alguém correr o mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa só que o senhor presidente tem as declarações finais não são para ser declarações punidas é mas eu vou é porque doutor Amor eu espero eu espero eu espero eu espero eu espero que o senhor tenha paciência eu peço a condescendência de vaciência por alguns minutos só o senhor espero esclarecer assim que não sei quanto vai durar o pronunciamento final não é para fazer uma apanhada não vai não vai não vai não vai é porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo eu estou julgado pela construção de um ponte mentiroso que aquilo é inlação pura aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos com todo o respeito que desconhecendo a política fizeram um pó e ponte porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa que o Lula por ser presidente era o chefe e que portanto o Lula montou o governo para roubar essa é a tese do contexto que está colocada essa é a tese do contexto eu tenho a tese eminentemente política e eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo eu sou obrigado a dizer eu tenho 71 anos de idade tenho 5 filhos e 8 netos e nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meu de 5 anos estão na escola de netos de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia por conta de mentiras por conta de mentiras os últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome qual era as manchetes do dia seguinte qual era o tratamento que o jornal nacional dava a figura do Lula era a de criminalizá-lo ou seja é preciso criminalizar independentemente de daqui a 2 anos ele provar que é inocente então doutor Moro é importante que a pessoa saiba isso aqui doutor Moro de março de 2014 para cá são 25 capas na Isto É criando a imagem de monstro do Lula a revista Veja tem 19 capas e a época 6 a época 11 capas as capas é apenas fechamento da matéria porque dentro é demonizando o Lula as pessoas nunca os meus acusadores nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles quando o senhor fala acusadores o senhor fala imprensa eu falo os vazamentos que saem para a imprensa eu falo os vazamentos que saem para a imprensa porque determinadas coisas são feitas eu conheço os vazamentos eu sei os vazamentos eu sei o o o o é como se o Lula tivesse pela imprensa pelo Ministério Público sendo procurado procura-se vivam mortos eu quero só para agradecer senhor presidente eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa a imprensa tem a liberdade dela enfim mas não a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo deixa eu lhe falar uma coisa é porque é porque doutor Amor eu vou chegar lá se o senhor tiver um pouco de paciência é um pouco de paciência se você é muito jovem jovem tem menos paciência do que velho sabe mas um pouquinho de paciência o que eu disse da 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 revista eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa os jornais a Folha de São Paulo nesse mesmo período teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis tudo com informações da política ou do Ministério Público eles não se auto-assumem eles culpam alguém o jornal O Globo que é o mais amigo tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis o Estadão que é mais amigo ainda tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis aliás esses jornais parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa os advogados de ocultação porque tudo passa por eles antes, durante e depois e eu pacientemente venho assistindo só o Jornal Nacional para você ter uma ideia senhor presidente mas é realmente desculpe eu coloco espaço para declarações finais mas assim eu vou doutor é porque eu vou chegar eu vou chegar eu vou chegar um do seu dever já que eu chegue doutor eu vou jogar eu vou jogar só o Jornal Nacional foram 18 horas em 15 minutos nos últimos anos nos últimos 12 meses 18 horas sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e Atlético de Madrid então eles não divulgaram sobre os outros não divulgaram sobre os outros não, não, não é que a gente nunca pega todos porque eu estou falando apenas do Jornal Nacional que é mais importante mas eu podia pegar bom dia café bom dia almoço bom dia jantar em todos os canais de televisão e eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão esse cidadão ele tem que pagar um preço por existir esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo se alguém tem vergonha da Petrobras doutor Moro eu tenho orgulho de ter feito a Petrobras essa empresa extraordinária que foi eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimento por ano para chegar a 30 bilhões tenho orgulho tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras se dentro da Petrobras teve alguém que roubou que pague pelo roubo mas eu tenho orgulho do que eu tentei fazer sobretudo depois da descoberta do pressão mas é imperdoável o processo de perseguição é imperdoável eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem sabe que deu a este país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás dignidade ao Ministério Público dignidade da Política Federal dignidade das instituições de justiça inclusive junto com o Poder Judiciário junto com o Presidente da Suprema Corte e o Presidente do Superior Superior de Justiça sabe criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos eu tenho orgulho e não me sinto vítima dela não eu tenho orgulho eu quando indiquei um ministro da Suprema Corte doutor Moro eu não julguei por ele votar favorável a mim eu nunca pedi para votar aliás nunca pedi para ninguém senhor Presidente eu compreendo as suas ponderações a esse respeito mas realmente fogem bastante aqui eu sei não foge não doutor não foge doutor não foge sabe por que doutor tem acesso depois a televisão a política o senhor pode fazer essas declarações esse que é o problema doutor esse que é o problema é que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você na Lava Jato condenar pessoas políticas importantes ou pessoas ricas sem o apoio da imprensa se adotou a política de primeira imprensa criminalizar ou seja a polícia algumas das pessoas que são acusadas e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado ninguém 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 nesse país se juntar se juntar a cara do barosco que roubou não sei quantos milhões não aparece 1% do que aparece na minha cara que não roubei um centavo e que eu esperava que o Ministério Público numa audiência como essa na sua presença trouxesse aqui sabe um um o direito jurídico de propriedade está aqui o senhor Lula disse que não é dele está aqui o documento ele comprou pagou tem escritura pronta agora disse que não sei quem disse que não tem esse negócio de olhar um prédio e não comprar outro dia eu falei para o jornalista Kennedy certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para com o sapato e certamente ela escolheu umas 30 caixas o coitado deixou o caixa deixou o caixa e ela experimentou 40 não gostou nenhum foi embora o vendedor tem ficado muito nervoso com ela deve ter até xingado pelas costas mas ela não comprou e não é dele o sapato que ela experimentou então o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi o crime não é conversar com alguém na agenda o crime não é ter ido ver ver um triplex o crime eu cometi se eu comprei o apartamento se tem documento que eu comprei se me der a chave se eu dormi lá alguma vez se a minha família dormiu se tem escritura pública como é que alguém pode imaginar em santo conceito doutor Moro que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguido e depois aparece um apartamento que vale 20 sabe sem nenhuma explicação mas senhor vice-presidente a questão aqui a acusação está posta pelo ministério público na denúncia evidentemente o senhor tem oportunidade de defender mas o ministério público afirma que teria havido corrupção e lavagem lavagem de dinheiro que bora essa ocultação de patrimônio pela ordem a lei assegura o momento do interrogante falar o que ele tem em sua autodefesa não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação não basta doutor então eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente 8 anos respeitei as leis como nenhum presidente respeitou fiz mais novas leis como nenhum presidente fez batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Marston Babas e o ministro da Sugello sabe e participarei de todas as audiências porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade sou eu se tem um brasileiro agora o que eu gostaria e é uma coisa que me magoa profundamente é que o cidadão passasse matéria para a imprensa depois do cidadão ser julgado ele roubou mesmo foi condenado o senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu certo mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente não doutor mas é que a imprensa tem a ver porque a imprensa é o principal julgador disso a imprensa é o principal julgador veja eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz mas veja se não fosse o Lula ser o que ele é ter a relação com o que ele tem nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando é só assistir o jornal Nascimento Hoje que o senhor vai ver então o que eu quero é que se tenha respeito comigo se tenha respeito se eu cometi um crime pródigo que eu cometi um crime apresenta a sociedade e o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido um juiz um presidente um desembargador todo mundo é punido mas pelo amor de Deus apresentem uma prova apresentem chega de diz que diz eu tenho um amigo que é um metalúrgico o senhor conhecer ele vai gostar que ele tem a seguinte filosofia o importante é o principal o resto é secundário então por favor contra mim vamos utilizar o principal vamos dizer o Ministério Público tem tem sabe algum documento que mostra que eu comprei o apartamento tem alguma escritura foram em alguma alguma imobiliária lá em Santos foram em algum lugar pelo amor de Deus mostrem o meu problema não é os adversários meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam então se vocês não tem respeito pelo meu eu quero que vocês tenha pelo de vocês e não vale o tanto que vocês valem para a imprensa eu vi eu vou interromper os sinais porque o senhor está fazendo eu estou falando hoje em 2 minutos doutor Moro eu estou falando em 2 minutos doutor Moro o que se fala de mim há 2 anos doutor Moro mas assim senhor presidente tem uma acusação essa acusação é pública essa acusação pela constituição e pelas leis ela não tem como manter sigilo sobre ela então não existe vazamento em relação a essas ações penais não existe o que tem é vazamento proposital tem algum jornalista que eu vou citar o nome para não valorizá-los que ele sabe do que vai acontecer um dia antes eu poderia citar o falso lá do Estadão eu poderia citar a revista Veja eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão sabe que sabe das coisas 3 dias vai acontecer e meu advogado precisa vir aqui implorar para saber há o interesse de vazar doutor Moro porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa senão é difícil agora qual é o problema eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui qual é o problema doutor Moro é que essa situação está difícil sabe doutor eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve o comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia e eles estão com dificuldade como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores aos nossos ouvintes se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu porque esse é o problema da mentira que depois você não tem como voltar atrás então eu queria só pedir aos meus acusadores que levam em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida e o Ministério Público que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito não foi feito para isso a acusação tem que ser férrea tem que ser fundamentada ela não pode ser especulativa e hoje a acusação é muito mais feita pelas capas de jornais pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram sinceramente pelas perguntas que vocês me fizeram o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação mas de qualquer forma eu sou apenas um sou um cidadão estou subordinado à justiça à lei e à constituição e virei aqui doutor Moro sem nenhum rancor todas as vezes que for necessário só espero que tenha um respeito por esse país pelo povo brasileiro e não contem nunca uma mentira a meu respeito muito obrigado senhor ex-presidente já que o senhor colocou fez essas afirmações eu vou colocar para o seguinte senhor a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo o processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas o senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado e desculpe-se eventualmente não não apareceu isso em algum momento mas o senhor foi tratado com o máximo respeito e as perguntas que foram feitas ao senhor presidente como eu disse no começo embora elas possam até parecer difíceis mas é porque existe uma acusação criminal não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei e serão levadas em consideração essas declarações que o senhor fez a esse respeito eu espero que o dia que uma nação agora agora o senhor tem essas reclamações com a imprensa eu compreendo mas esse realmente não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa o juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica e esses processos são públicos o senhor sem querer talvez entrou nesse processo sabe por quê? porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos que fosse eu que autorizou mas senhor eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para um ambiente doutor ninguém nunca me convidou de repente eu vejo um pelotão da política federal quando eu saí levantar até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro doutor então deixa eu lhe falar uma coisa doutor eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça agora eu queria lhe avisar uma coisa esses mesmos que me atacam hoje se tiverem sinais de que eu serei absolvido prepare-se porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira senhor presidente infelizmente eu já sou atacado por bastante gente inclusive por blogs que supostamente patrocinam o senhor então padeço dos mesmos malhos de certa medida entretanto entretanto não doutor não me dei a palavra entretanto eu vou encerrar aqui essas suas declarações mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo o senhor pode ficar seguro quanto a isso certo? sim é assim que eu espero então pode encerrar a gravação que beijão o senhor tem que né Obrigado.